Bom, eu queria dizer aos meus amigos palestrantes que tem ali um cronômetro que vai orientar vocês por 15 minutos cada um. Bom, também quero dizer que essa questão dos animais virou uma questão de importância fundamental para a sociedade, do mundo todo. Eu lembro que ainda na minha, vamos falar de primeira juventude, devo estar na terceira ou quarta, eu tive contato com a cultura oriental de uma maneira muito importante para mim. E já naquele tempo, o mestre que me acompanhava, dizia que a sociedade ficou tão sofisticada com tantos instrumentos de defesa, que a relação com os animais passou a ser um elemento importante para o equilíbrio do indivíduo, dizia ele lá atrás. Eu acho que era quase que uma profecia. Eu tenho a minha mãe com mais de 85 e ela ultimamente, meu filho, eu ando muito só, eu preciso de um cachorrinho. É evidente que... Olha ele ali, se fosse um bonitinho daquele eu já tinha dado, né? Então, eu acho que hoje nós vamos debater, o domingo na TV Globo, no programa Fantástico, já tivemos um início de debate e tal, o Globo querendo ser absolutamente imparcial, o que é muito difícil, muito difícil. Mas, ela colocou o problema, o que é importante. Então, eu desejo a todos uma discussão que ajude, não só os animais, como a sociedade humana também, para a gente caminhar com melhor destino, quero convidar para compor a mesa e conduzir os trabalhos, o deputado Ricardo Trípoli, proponente desta audiência pública. Agradeço a todos e boa sorte. Boa tarde a todos, queria inicialmente agradecer ao presidente Pena pela gentileza e o fato de me designar presidente desta sessão, em que eu havia feito a proposta de iniciarmos aqui, juntamente com o deputado Jordão, que é do estado do Rio de Janeiro, ele provavelmente deve aparecer ainda por aqui, uma pessoa também preocupada com essa questão. Eu acho que, hoje nós aqui na Câmara Federal, com certeza, estamos dando início a um processo que há muitos anos, ou há décadas, se propõe o Brasil a discutir. Que é a causa animal, de uma forma séria, de uma forma em que a gente pudesse discutir as causas, os efeitos, com subsídios, com informações, com técnicos abalizados, com cientistas que estão aqui conosco, e como nós respeitamos aqui, numa casa democrática, o contraditório, convidamos também a empresa Royal, não quis comparecer, mas enviou o seu advogado, e nós, obviamente, vamos ter todo o empenho aqui em ouvi-lo, dentro dos seus 15 minutos, terá liberdade de se manifestar. Espero que, numa próxima audiência, a Royal venha com os seus técnicos e com os seus cientistas, porque vai aprender muito com os que estão aqui na nossa mesa, e que virão também para o debate, ativistas, entidades não governamentais, profissionais da área do direito, que somos colegas, e dizer da importância. O presidente Pena já fez a apresentação na mesa, como a gente tem 15 minutos para cada um ir aqui, se começa a hora do dia, a gente tem que interromper os trabalhos, porque não pode dar continuidade, nós vamos ser bem breves. Eu vou primeiro passar a palavra ao Dr. Estélio Paca Luna, que é professor da Unesp, uma pessoa que conhece a fundo essa questão, é um cientista, e que tem ajudado bastante a causa da proteção animal. Como foi dito no início, nós vamos fazer duas mesas, essa é a primeira, depois que todos participarem, e nós aí pedimos que quem está na mesa venha para a bancada, e quem está na bancada venha aqui para a mesa. Com a palavra, Dr. Estélio Paca Luna. Boa tarde, excelentíssimo deputado Ricardo Tripoli, em nome do qual eu cumprimento os demais membros da mesa. Boa tarde, senhoras e senhores. É um privilégio estar aqui, é um privilégio pelo envolvimento que nós temos aí com essa questão do bem-estar animal. Há bastante tempo, só para traçar um breve histórico, nós trabalhamos aí na área de dor, mas não de inflição de dor, mas justamente de combate à dor, estabelecendo modelos de clínicos, na verdade, de trabalho com animais e proprietários, justamente para que esses animais não sofram dor. Então, a ideia vem bem de encontro, acho que esse momento que o Brasil está passando. Eu vou fazer uma apresentação, uma apresentação justamente um pouco mais filosófica sobre, e finalizar com a parte mais técnica, do uso de animais em experimentação. E, obviamente, vou permear um pouco do uso de animais em geral, porque eu acho que é importante a ciência de todos frente ao uso de animais em geral, não apenas na experimentação. Brevemente, é importante lembrarmos que, do ponto de vista de status moral, o ser humano, ele demorou bastante tempo para galgar esta posição. Nós tivemos, infelizmente, os escravos, até final do século XIX, segundo a própria Igreja Católica, os escravos não tinham alma, as mulheres, até pouco tempo, também não tinham alma, inclusive não votavam, até início do século passado. Em Nuremberg, nós tivemos um dos maiores escândalos com o uso de judeus e ciganos, que muitos são, na verdade, morreram muito mais ciganos do que judeus, na Segunda Guerra Mundial. Os ciganos são pouco lembrados. E, em Nuremberg, com o julgamento de vários médicos que utilizaram cobaias humanas para experimentação. Alguns, inclusive, foram condenados à morte. E, por incrível que pareça, os próprios julgadores, que foram os americanos, ainda utilizavam pessoas para experimentação, sendo que isso aqui foi no Alabama, em 1972, quando 400 negros foram acompanhados na evolução natural da sífilis, já havendo cura para a mesma por meio da penicilina. Isso caiu na mídia, houve um escândalo incrível, na época, que, obviamente, era de se esperar. E surgiu algumas questões voltadas para como nós realmente tratamos o ser humano. Infelizmente, nós ainda temos cenas desse tipo. E, muitas vezes, se nós compararmos, de uma forma objetiva, o nosso filho com um mendigo que está pedindo esmola na rua, nós sabemos que nós não temos o mesmo status moral. E daí surgiu o movimento denominado bioética, que requer justamente uma reflexão da ciência e uma negociação necessária para que a ciência possa avançar. Ou seja, não se pode fazer tudo. É justamente essa reflexão, esse pensar filosófico embutido na ciência que faz esse movimento surgir, o movimento da bioética. No que concerne o uso de animais, os mesmos são utilizados para a produção animal, então, para aqueles que não sabem, uma galinha que põe ovos, ela vive no tamanho de uma folha de papel, uma folha A4 a vida inteira. Então, para aqueles que consomem ovos e deviam saber disso, a não ser que seja um ovo orgânico, que são galinhas que têm uma qualidade de vida bem superior. Nós temos o uso para entretenimento, felizmente no Brasil não temos touradas, mas isso é uma realidade em alguns países ainda. Nós tivemos alguns problemas com briga de galho, etc., mas isso foi banido. O próprio uso para fins religiosos também foi banido, felizmente. Mas, na área de esporte, de lazer, principalmente os equinos são muito utilizados, inclusive para ecoterapia. É uma área que talvez a gente não tenha tanto problema no Brasil. Nós temos ainda a questão dos animais domésticos, também é uma área que existe algumas controvérsias que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. temos o uso de animais no ensino e temos o uso de animais na pesquisa. Então, eu vou fazer uma abordagem no final de como que a gente pode estabelecer metas de mudar alguns cenários que são possíveis de serem mudados. Então, como eu mencionei previamente, nós tivemos numa fase o racismo, infelizmente em alguns países ainda há, não de uma forma legal, mas pelo menos de uma forma mascarada, o sexismo ainda é realidade em muitos países, nos países muçulmanos, é claro, o sexismo. E surge um novo, uma nova corrente filosófica justamente pensando no especismo, ou seja, o que nós, seres humanos, fazemos pelos animais. O fato de comermos animais, por exemplo, seria uma forma de especismo. E, no caso específico dos animais, os animais não podem se defender. Diferente, talvez, da questão da mulher, diferente da questão racial. O sofrimento não é um atributo exclusivo do ser humano. Todos, mesmo as pessoas leigas, sabem disso. E, dentro desse prisma, surge um conceito muito importante para todos, que é a senciência. A senciência é a capacidade de sofrer, não só apenas sofrer dor, mas sofrer no sentido de sentimento, de emoção, de prazer. E considera-se, a ciência considera o vertebrado ser senciente. Os invertebrados, ainda há uma discussão muito grande. Uma barata tem dor ou não? Sabe-se que, se pingar uma gota de ácido acético numa barata, ela vai tentar se limpar. Então, ela tem algum mecanismo de defesa que não está muito claro. Mas, por exemplo, um povo, que é um ser invertebrado, ele tem dor. As plantas, não chegamos lá ainda. Bom, focando nos animais, qual que seria, então, pensando em uma tríade de possibilidade filosófica frente ao status moral dos animais? Qual seria esse status moral? A primeira possibilidade seria que os animais não teriam status moral. Isso não é a minha opinião, certo? Eu estou aqui expressando as correntes filosóficas que, porventura, se tenha em relação aos animais. Por muito tempo, até recentemente, os animais de produção não tinham status moral. Eles praticamente continuam não tendo. Se nós conseguirmos que uma galinha vive a vida inteira uma folha A4, ou uma porca, como esta parideira, que ela vive a vida inteira exatamente nesse ambiente, nesse local que ela, inclusive, não consegue se constar. As pragas, os ratos, não têm status moral também. Eu estou falando do ponto de vista prático, certo? Entretanto, já há movimentos muito importantes para que esses cenários se transformem. Então, por exemplo, no caso dos animais de produção, há todo um movimento de bem-estar animal. Toda uma preocupação para que esse cenário se transforme. Com relação a uma outra possibilidade, seria os animais terem um valor instrumental. Ou seja, ou eles teriam status moral, como um animal doméstico, no caso aqui, um coelho, ou eles não teriam valor status moral, no caso de um animal, por exemplo, de teste de cosmética, ou de experimentação, ou algo parecido. Então, esse seria um valor instrumental que os animais teriam. E uma terceira possibilidade é que os animais teriam valor intrínseco. isso se encaixa muito bem no movimento do abolicionismo. Lembrando que o movimento abolicionista, ele não está apenas relacionado com não usar mais animais para a experimentação, e sim não se alimentar mais de animal. Então, eu, talvez seja um pouco provocativo aqui, mas quem é abolicionista, idealmente, não deveria se alimentar de carne. Porque seria um pouco fora do princípio filosófico da pessoa. Do ponto de vista das correntes do pensamento quando se usa em animais em pesquisa, nós podemos, então, sintetizar o abolicionismo, tanto para o consumo de produtos de origem animal, como para pesquisa. Então, ou seja, não utilizaríamos mais esses animais nem para consumo de alimentos e nem para, incluindo aí, no caso, queijo, ovos e derivados, etc. Nós teríamos outro extremo que nós vivenciamos, que seria a ciência sem ética, que realmente seria hipocrisia de minha parte falar que a ciência teve ética o tempo todo. Infelizmente, só a partir de 1999, nós tivemos a primeira comissão de ética no Brasil em veterinária. Na biologia foi em 98. Na medicina humana foi um pouco antes disso. Mas, para os animais foi final de 90. Ou seja, nós só despertamos para o problema há pouco tempo, há 15 anos. Então, realmente, as coisas mudaram muito nesses 15 anos. E uma versão intermediária seria uma ciência com ética, em que se utilizariam animais, provendo a melhor forma possível de criação com enriquecimento ambiental, toda a parte de climatização, etc. Inclusive, há um artigo muito interessante que se refere exatamente a isso. Animais felizes fazem boa ciência. Nenhum cientista atual em sã consciência que faça pesquisa bem feita trabalha com animais em más qualidades de trabalho. Seria um tiro no próprio pé. A ciência não seria bem feita. Certo? Então, quem publica lá fora, quem tem publica em boas revistas, não só lá fora, mas aqui no Brasil também, tem que fazer ciência com animais com mínimo de bem-estar. Isso não significa que não haja sofrimento. Portanto, dentro da ciência, além da aquisição do conhecimento e da aplicação do mesmo, é importante essa dimensão ética que realmente no Brasil é receita. Só tem 15 anos dentro da experimentação animal. Dentro desse processo, como o bem-estar é um passo lógico para a evolução, estabeleceu-se o que é muito criticado pelos abolicionistas, etc., mas, de qualquer forma, já é um passo para a evolução que seriam os três R's, que é o replace, de substituir, o reduce, de reduzir, e o refine, de refinar. Ou seja, substituir sempre quando possível por modelos não vivos, reduzir o uso de animais e refinar, no caso de trabalhar sempre com técnicas que não gerem sofrimento intenso nos animais. Portanto, nessa questão dos animais laboratórios, nós temos alguns paradigmas, alguns problemas a resolver. O paradigma é que os estudos científicos traiam benefícios para os animais e seres humanos. Eu, certamente, posso afirmar que o crescimento, desculpem, que o avançar da mortalidade dos seres humanos, ele se deveu muito, principalmente, à saúde pública. Então, por exemplo, no século passado, no começo do século passado, o ser humano bebia 40 anos. Hoje, nós estamos numa média no Brasil de 72, 73. e, principalmente, não foi pesquisa com animal que foi o grande morte para essa evolução. Foi a saúde pública. Entretanto, as pesquisas dos animais conferem diferenças que podem ser importantes do ponto de vista individual e eu vou comentar daqui a pouco. Alguns estudos realmente são desnecessários e podem ser substituídos. Outros estudos, me parecem, como pesquisador, que são importantes. Infelizmente, até o momento, não há métodos alternativos. Apesar de eu não fazer pesquisa experimental, eu tenho consciência de que outros que fazem necessitam de animais para a pesquisa em algumas situações. Então, cabe à sociedade decidir o que nós queremos. Nós realmente queremos lançar mão de não usar mais animais de experimentação ou não. Há consequências. Certo? Então, precisamos saber realmente o que nós queremos. E, dentro desse prisma, é importante lembrar que a ciência, hoje em dia, já não é mais antropocêntrica. Ela é biocêntrica. Ela é para a vida. Bom, alguns furos descobertas com relação ao uso de animais. A aspirina, por exemplo, é tóxica para gatos e nunca seria utilizada se fosse utilizada só em gatos. A penicilina, estriquinina, a penicilina tem pouco efeito em porcos da Índia, a estriquinina pouco intoxica porcos da Índia. A talindomida foi um desastre, nós sabemos que o homem foi cobaia dele mesmo. Por outro lado, nós temos descobertas interessantes com o uso de animais. A insulina, vacinas contra a raiva e outras vacinas. Por exemplo, o uso de soro antiofídico é realizado na produção em equinos. Várias vacinas são produzidas em animais laboratórios. Cirurgias e próteses e transplantes. E um exemplo próprio. Esse aqui é meu pai que por 15 anos viveu com uma válvula de porco no coração, uma válvula de suíno. Inclusive, eu brincava com ele e falava que ele tinha espírito de porco. E graças ao porco, ele ficou vivo 15 anos e depois foi substituído por uma válvula artificial. Mais 15 anos. Durou até 94. Então, esse é um exemplo pontual de que os animais são importantes. Talvez não quando comparado com a saúde pública, mas pontualmente há uma importância dos animais. Então, por exemplo, transplante de medula óssea foi desenvolvido tudo em animais. Então, é importante sabermos disso, porque é um pacto da sociedade. Há consequências e não se usar mais animais na experimentação. E para a gente tentar fechar agora com propostas, que eu tenho só um minuto, nós temos três leis aí, principalmente a lei federal que todos temos advogados aqui podem falar sobre esse assunto. E temos finalmente a lei, a última lei, que é a lei Arouca, a lei 11.794, que versa sobre o uso de animais ensino e pesquisa. Temos do Ministério da Agricultura também que versa sobre animais de produção. E para fechar, então, o que nós poderíamos fazer? Na área de produção, considerando-se as cinco áreas aí, educação, bem-estar animal, porque isso agrega valor ao produto, fiscalização é importante e consumo consciente. Você pode escolher como comer ou não um ovo de uma galinha caipira ou um ovo produzido de outra forma. No caso dessa outra área, não é tão importante, nós não temos tantos problemas assim. No caso dos animais domésticos, pós-responsável, que seria contracepção cirúrgica. No caso do ensino, praticamente, nós podemos, eu diria com quase toda certeza, substituir praticamente 100%. Nós não precisamos de usar animais visos para o ensino. Eu não tenho tempo para falar isso, mas eu afirmo categoricamente, com raríssimas exceções, para pesquisa, ainda estamos na fase, na minha opinião, de substituir, reduzir e refinar e para, com relação a parte, já encerro, com relação a parte de cosméticos, eu diria que a gente precisa apenas mudar a legislação, porque, assim como a Europa, pense que podemos atuar da mesma forma, ou seja, não necessitaríamos usar animais para cosméticos, cabe apenas uma mudança de legislação. e para isso, nós temos o Conceia, existe uma rede de animais de pesquisas em metodos alternativos junto ao Conceia do Ministério da Ciência e Tecnologia e qualquer denúncia deve ser remetida diretamente ao Conceia. Apenas 400 instituições se cadastraram no Conceia até o momento. As que não estão cadastradas no site estão ilegais e não podem fazer pesquisa. Então, cabe denúncia no Conceia dessas entidades. E para encerrar, eu acho que é importante, mesmo como cientista ou como consumidor, pensar no ponto de vista dos animais com respeito e compaixão e considerar a inteligência e a individualidade dos animais. Todos os argumentos utilizados para provar a superioridade do homem não conseguem anular este fato consistente. No sofrimento, os animais são nossos iguais. Mas é importante um pacto da sociedade. Tem que haver uma discussão democrática que é justamente este ambiente que nós estamos aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a gentileza da apresentação ao doutor Estélio Pacaluno, que é professor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Anuncio também a presença dos deputados Hugo Leal, Sarney Filho e Guilherme Campos, que os deputados vão passando pela nossa comissão. Hoje nós temos uma reunião sobre os índios também, vizinho aqui da nossa comissão. Se vocês forem notando nesse mesmo local, nos vários auditórios, são ministradas palestras, debates, audiências públicas de vários temas. A nossa está bem concorrida, isso é muito bom. Espero que os internautas que estão nos acompanhando possam absorver bastante esse trabalho e obviamente oferecer um conteúdo. O deputado Ricardo Izar, que é presidente da Frente Parlamentar, vai fazer a sua argüição, porque ele também tem compromisso. Mas vai ficar conosco aqui, vai e volta para ficar conosco aqui. Nós alterno, temos um requerimento que devemos encaminhar ao Tribunal de Contas da União em função dos recursos e o deputado Izar vai fazer a sua manifestação. Bom, eu queria cumprimentar a todos, cumprimentar o presidente Trípoli, cumprimentar especialmente o Helder Constantino, que é da HSI, que a gente já vem há um tempo nessa briga do Livre da Crueldade na questão dos cosméticos, a gente já tinha feito alguns eventos aqui na casa, e aí calhou a questão do Instituto Royal, que por um lado foi ruim o que aconteceu, mas foi bom para a causa. Eu acho que nunca teve tão em pauta aqui na casa, o Trípoli sabe, ele acompanha um tempão isso, nunca se falou tanto da questão de direitos animais nessa casa. Então, por um ponto foi negativo, mas por outro foi um ganho. Eu acho que a gente sabe, principalmente na questão dos cosméticos, que a gente vem fazendo um trabalho há um tempo atrás, Israel, Índia, comunidade europeia, diversos países desenvolvidos do mundo não utilizam mais animais para testes de cosméticos. Pelo contrário, eles, não consomem mais produtos de empresas que usam animais em testes. Então, hoje, 95% das empresas do Brasil não usam animais para testes, mas 5% ainda usam. E essas 5%, além de moralmente atrasadas, elas, mercadologicamente, estão desfavorecendo as outras empresas que poderiam estar exportando para a comunidade europeia. E que hoje não tem o produto aceito lá, porque usam animais em testes uma parte pequena das empresas no Brasil. isso a gente colocou, o Helder nos acompanhou lá no ministro, a gente colocou isso com o ministro Raup, mas até agora a gente não teve nenhum resultado. Mas o Brasil, ele não pode ser tão atrasado. O Brasil é atrasado em tudo que se diz respeito a políticas de direitos animais. A gente tem um código civil que trata o animal como uma coisa, não como um sujeito de direitos. E isso está errado. O animal sente, sofre, foi como o Stéu que colocou aqui. Ele tem que ser tratado, tem que ter alteração no código civil, tem que ter alteração no código penal, a questão dos maus-tratos aos animais, a tipificação do que é maus-tratos e não ficar a critério de quem julga definir se houve ou não maus-tratos. A gente precisa ter uma responsabilidade maior dos ministérios. Hoje o Ministério da Agricultura cuida dos animais de produção, meio ambiente dos animais silvestres e quem cuida dos animais domésticos e domesticados. Não existe um ministério responsável no Brasil e a gente fica pedindo que o Ministério da Saúde assuma isso há um tempão. Isso significa saúde humana também, saúde pública, porque a gente sabe que quando se investe em controle populacional, combate à zoonose, a gente está economizando na saúde humana lá na frente. Então não é só respeito aos animais, é saúde humana. Leishmaniose mata no Brasil mais do que dengue e a gente não tem campanha educacional preventiva de leishmaniose. Castração, hoje um deputado federal não pode fazer uma emenda para um município porque não existe uma rúbrica no Ministério da Saúde que permite a gente mandar recursos para eles comprarem um castramóvel, para eles equiparem um centro de zoonose, só existe verba para reforma e ampliação de centro de zoonose. O resto a gente fica de mãos atadas, o Tribunal sabe disso. Hoje a gente sabe que a progressão geométrica que os animais se produzem na rua, principalmente os domésticos, é gigantesca. Um casal em 15 anos, 17 anos, são mais de 200 mil descendentes. A gente precisa transformar isso em uma progressão aritmética. E tem projetos que estão aqui na casa parados há um tempão e a gente não consegue pôr para a votação. Tem o 1376 que é a questão de esterilização, está para ser votado desde 2006 e não anda. Então, eu estou sentindo que isso que está acontecendo aqui vai ser bom, vai dar resultado. Espero assim, né, Ricardo? Tem projetos aí, por exemplo, zoofilia. Zofilia no Brasil não é crime, não tem nada, né, que coloque ele, que te pife como crime. e agora eu queria, isso foi um desabafo que eu aproveitei para fazer, mas eu queria só colocar algumas irregularidades que a gente faz parte da comissão externa e eu vou, estou conduzindo para o Ricardo Tripoli que é o relator, a gente conversou e vamos fazer uma representação no Tribunal de Contas da União e eu vou querer até questionar aqui o pessoal do Instituto e questionar também o pessoal do Conselho e o ministro Raup. Em 29 do 10 foi emitido uma nota de empenho no valor de 4 milhões 326 mil reais e outra de 583 mil reais para o Instituto Royal através do FINEP, isso liberado pelo Conselho. O engraçado é que o registro do Conselho só saiu em setembro de 2013. Então nós tivemos aí uma abertura grande e o mais importante é que esse empenho foi feito antes do registro do Instituto no SICONV. Eu nunca vi acontecer isso. Então o que eu queria é passar isso aqui às mãos do nosso relator, pedir para que seja mandado para o Tribunal de Contas para que seja feita uma investigação. Como é que alguém que não tem registro no Conselho pode receber recursos federais? Esse é um ponto principal. Aqui a gente tem todos os dados retirados de fontes oficiais que é o SICONV, as notas de empenho. E queria dizer que chegaram algumas denúncias para a gente que o Instituto Royal dizia que não usava animais para testes de cosméticos e materiais de limpeza. É mentira. É mentira porque chegou para a gente e para o Ricardo também quantas pessoas te mandaram provas que a gente não pode usar judicialmente porque foram retiradas por ativistas mas que a gente pode usar sim no relatório da nossa comissão. E essas provas são claras. Usavam detergente em olho de cachorro não é isso que a gente recebeu lá a denúncia? Venda dos beagles reciba de eles falavam que doavam os beagles eu tenho recibos que vai ser entregue no relatório da venda do Instituto Royal de Animais. Então eu queria só rebater aquelas pessoas que juridicamente dizem que os ativistas não tinham o direito de invadir a propriedade eu queria que eles voltassem lá atrás e lembrassem na época que foi tocado aqui pelo Estério na época dos escravos quer dizer que a gente juridicamente não poderia invadir um lugar para libertar os escravos se você tem um sequestrador com os reféns no porão você não pode invadir e libertar os reféns juridicamente essa tese é derrubada eu tenho certeza disso então eu queria agradecer a oportunidade pedir para o nosso relator encaminhar tudo para o Tribunal de Contas da União e agradecer a presença de todos e da Luísa Mel que quando eu liguei para ela topou vir aqui obrigado cumprimentar agradecer parceiro deputado Ricardo Izar da Frente Parlamentar nós estamos como eu já avisei nós temos aqui um monte de coisa para fazer então enquanto eu fico aqui o Ricardo vai para o outro canto cada um a gente vai se dividindo até porque a proteção animal nós somos muito poucos queria cumprimentar o deputado Vanderlei Macris que está aqui conosco a gentileza do comparecimento eu vou anunciando os deputados um por um o Chico está aqui também com a gente vai falar com certeza eu vou passar a palavra agora por 15 minutos para que a gente aproveite a contradita ao Alexandre Domingos Serafim que é advogado do Instituto Royal acho que é o primeiro pronunciamento nacional e internacional Roderick que represente essa instituição nós convidamos praticamente todos os representantes da Royal fizemos questão até porque a doutora Ortiz fez várias declarações públicas seria importante que ela pudesse obviamente colaborar mas tem o sentença de uma próxima oportunidade eu vou passar então a palavra ao doutor Alexandre Domingos Serafim para que faça por 15 minutos o uso da palavra manifesto feito agora boa tarde senhor presidente agradeço a oportunidade aqui de fazer o uso da palavra em nome do Instituto Royal o requerimento de vossa excelência que deu início a instalação dessa comissão e dessa reunião aqui hoje são as acusações que pesam contra o Instituto a respeito de maus tratos com relação aos animais que são utilizados nas pesquisas científicas então eu queria fazer uma abordagem breve muitas informações que eu vou passar aqui provavelmente já são de conhecimento de várias aqui presentes mas eu acho importante reiterar a situação do Instituto do ponto de vista jurídico regulatório de instalações e da situação da dispensação do tratamento que ele confere aos seus animais do ponto de vista da regularidade jurídica regulatória o Instituto Royal ele é certificado pelo Conselho Nacional de Experimentação Animal o Conceia deputado Ricardo acabou de mencionar que estranha a ele o fato de o Instituto ter conseguido recursos repasse do FINEP se conseguiu a certificação apenas em setembro de 2013 isso é verdade isso é fato gostaria de registrar entretanto que pela lei AROCA que é a lei que trata do uso de animais em experimentação essa própria lei federal concedeu as entidades um prazo de 5 anos para se enquadrarem totalmente na legislação e nos aspectos regulamentares para a realização de pesquisa esse prazo evidentemente foi respeitado pelo Instituto e a razão pela qual ele foi credenciado pelo Conceia agora em setembro de 2013 o Instituto internamente ele tem uma comissão técnica uma comissão ética de uso de animais a CELA desde 2009 faz reuniões periódicas para avaliar o tratamento que estão sendo dispensados aos cães o Instituto é certificado pelo Inmetro a respeito das boas práticas laboratoriais que utiliza o Instituto gozava até recentemente de todas as licenças inclusive licença da Prefeitura de São Roque licença essa que foi suspensa recentemente depois de uma declaração do Instituto de que estava realmente em razão da invasão impossibilitado de realizar pesquisas pelo menos pelos próximos 60 dias em razão da depredação que sofreu de toda forma o prefeito de São Roque visitou as instalações do Instituto dois dias antes de revogar de suspender desculpa a licença e deu vários pronunciamentos isso é fato notório a respeito da regularidade das instalações passando então um pouco para o aspecto das condições materiais do Instituto todas as instalações do Instituto onde os cães são tratados elas atendem rigorosamente todas as dimensões fixadas em lei e aqui faço menção ao decreto 40.495 o Instituto possui de fato contratos para dispensação de resíduos contratos para esvaziamento de fósseis enfim todas as instalações do Instituto estão absolutamente irregulares isso eu posso atestar com relação ao tratamento dispensado nos animais o Instituto não avalia eficácia de medicamento ou seja não há inoculação de um problema de uma doença que depois você faz uso do medicamento para tratar o Instituto analisa apenas questões relacionadas à segurança do medicamento acho que isso é importante de ser dito deputado comentou que tem provas de que o Instituto faz uso de testes em animais para a realização de cosméticos eu efetivamente não tenho essa informação a posição oficial do Instituto Royal é que ele não utiliza animais em testes para cosméticos faz apenas realização de ensaios in vitro e isso faz na unidade de Porto Alegre que está habilitada para isso os cães dispõem de um ambiente adequado de tratamento de recriação gente só um segundinho ele tem mais 10 minutos para falar deixa ele falar que ele está sustentando como advogado da Royal os representantes da Royal não vieram nenhum deles vamos deixar concluir porque nós estamos registrando tudo é importante para nós em seguida nós vamos ouvir a doutora Vanice que é presidente de uma entidade centenária acho que a mais antiga do Brasil protetor dos animais que é a União Internacional de Proteção dos Animais que foi quem fez a representação então vamos aqui primeiro deixar o advogado concluir a sua manifestação em seguida a gente ouve outra parte tá bom? Obrigado o Instituto quando dispensa na realização dos testes e utiliza os animais ele não faz nenhum tipo de mordaça não pratica nenhum tipo de violência com os animais do ponto de vista dos protocolos o Instituto segue do ponto de vista legal todos os protocolos e guidelines internacionais e aceitos pelo Brasil do ponto de vista o Instituto não utiliza reprodutores dentro do seu canil o Instituto não utiliza de reprodutores em pesquisa o deputado mencionou o Instituto faz venda de cães isso acontece apenas com relação a alguns reprodutores para não haver problema de consanguinidade o Instituto trata e cuida dos seus animais ele tem um criatório e por um problema de consanguinidade ele faz trocas e vende às vezes apenas não animais utilizados em pesquisa mas apenas os reprodutores para efeito de fazer um melhoramento genético dos animais que são usados no Instituto acho que é importante deixar claro e eu gostaria agora rapidamente a respeito de todos esses pontos que eu abordei o Instituto Royal nesse ano de 2013 ele foi a pedido do Ministério Público da Promotoria do Meio Ambiente da Cidade de São Roque ele sofreu uma ampla inspeção que avaliou todos esses pontos que eu acabei de colocar para vocês o resultado dessa inspeção deu origem a um aldo e algumas passagens eu gostaria de apenas de reproduzir para conhecimento de todos são passagens muito rápidas por exemplo a respeito dos protocolos experimentais envolvendo animais segundo o biólogo que esteve nas dependências do Instituto Royal avaliando declaração dele abre aspas da lista de estudos conduzidos no Instituto Royal a maioria dos protocolos seguidos condizem com as guidelines estabelecidas pelos órgãos internacionais considerados como os mais adequados pelo ponto de vista da filosofia bem-estarista a administração de drogas como é que ela é realizada ela é sempre realizada por veterinários biólogos biomédicos farmacêuticos colados ao Instituto o Instituto não tem antecedentes de acidentes com animais no trato com a pesquisa isso também foi atestado com relação às instalações declaração do biólogo que vistoriou o Instituto os padrões propostos pela legislação estão atendidos e aqui eu acho que a passagem mais importante foi solicitada para se verificar visualmente o estado de saúde dos animais no centro de criação e eu vou mais uma vez abrir aspas até onde pode ser observado os animais nessa unidade gozavam de boa saúde e não aparentavam haver sofrido abuso ou maus tratos entendendo por abusos eu estou entendendo por abusos e maus tratos em uma definição bem-estarista a parcela de sofrimento não inerente à atividade a exploratória per si este parecerista adentrou cada galpão onde se encontravam as matrizes e produtores esses apresentavam vivacidade e predisposição para brincadeiras e para receber carinhos e agrados não pareciam assustados acuados subnutridos ou machucados havia seis machos reprodutores no local foi observada uma razão sexual de um macho para cada sete fêmeas mais um registro importante os machos utilizados como reprodutores e as fêmeas matrizes não são utilizados nas pesquisas a respeito do enriquecimento ambiental os animais podem expressar seu comportamento natural os cães passam parte do seu dia em uma área de recriação constituída de quatro baias grandes onde permanece com no máximo outros dezesseis animais essa área possui rampas para subirem e tubos onde podem adentrar mais uma vez só reproduzindo agora a conclusão do parecerista do biólogo que teve presente a pedido do ministério público local até onde esse parecerista pôde observar durante a vistoria os animais pareciam gozar de boa saúde vivacidade predisposição para brincadeiras para receber carinhos e agrados esses animais embora forçados a absorverem em seus organismos substâncias prejudiciais toxic potencialmente letais não seriam portanto considerados como sofrendo maus tratos e uma difunição bem-estarista do tema acho que com esses dados eu gostaria de ponderar que efetivamente esse relatório é de maio de 2013 foi enviado ao ministério público que entendeu por bem até aquele momento pelo menos não realizar nenhuma intervenção judicial no instituto pediu ao contrário para solicitou ao instituto que manifestasse interesse na celebração de um termo de ajuste de conduta para regularizar uma situação específica sobre a situação de uma determinada de uma determinada gaiola onde os cães ficavam isso foi prontamente atendido pelo instituto e a análise o pedido e a proposta do TAC encontra sob apreciação do ministério público local como já foi dito aqui nessa mesa eu acredito que a sociedade claro pode e deve discutir a questão dos testes em animais mas eu gostaria do ponto de vista do instituto royal deixar muito claro que tudo que é feito nas dependências do instituto hoje é feito de acordo com a mais absoluta ordem e legalidade inclusive dos poderes regulatórios eu acho que queria também acho que é importante registrar que do ponto de vista da atividade desenvolvida pelo royal lá são realizados testes pré-clínicos que é a fase que antecede os testes clínicos que são feitos para registro de medicamentos na Anvisa há uma toda uma política pública do governo federal por trás da questão dos medicamentos no país no segundo principalmente a partir do segundo mandato do governo Lula se identificou que o país importava por ano aproximadamente custava o SUS aproximadamente por ano importação de medicamentos 8 bilhões de reais que eram gastos com os cofres do estado o governo Lula entendeu por bem modificar essa matriz de atuação para fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS criou em 2010 se não me engano o GECIS que é o grupo industrial do complexo industrial da saúde para transferir tecnologia para laboratórios públicos para se fazer o medicamento uma lista de medicamentos que foi eleita pelo Ministério de Saúde medicamentos considerados estratégicos para a população o objetivo dessa política aumentar de modo considerável o alcance da distribuição gratuita de medicamentos no âmbito do SUS para transferir essa tecnologia para os laboratórios públicos para adotar e capacitar os laboratórios públicos para que produzam esses medicamentos a um custo menor é que são realizados esses testes quer dizer você realiza os testes pré-clínicos os testes clínicos o laboratório público utiliza pode utilizar desses testes para fazer o registro do medicamento essa uma questão que eu acredito que é muito importante trazer ao conhecimento de vocês infelizmente e aí já encerrando minha exposição mais uma vez agradeço a palavra ao professor Ricardo Isar não foi possível hoje os membros do instituto estarem aqui como é de conhecimento de todos o instituto foi invadido depredado virado do avesso virado de ponta cabeça hoje eles estão totalmente vinculados a recuperar ou tentar fazer um inventário de todas as perdas que foram realizadas com a violência que foi praticada bom encerrada a palavra doutor Alexandre Domingos será fim nós vamos anunciar aqui primeiro agradecer a presença dos deputados que estão nos ajudando nessa comissão deputado Antônio Bulhões deputada Iara Bernardes faz parte da comissão externa da câmara deputado Domingos Mara Gabrilli e deputado Paulo César conforme os deputados vão passando como eu disse nós vamos aqui anunciando também quero aproveitar cumprimentar agradecer a presença do doutor Marcelo Teixeira representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária que está aqui conosco ao termo que essa pessoa também pode se posicionar vou passar agora a palavra a doutora Vanice Orlande que preside a entidade mais antiga de proteção dos animais do Brasil que é o IPA União Internacional de Proteção dos Animais ela que deu em sejo a representação civil pública no Ministério através de um um dado que foi levado a ela é a pessoa que além de ser companheira colega advogada é uma pessoa extremamente preparada dentro do aspecto da proteção animal e com certeza vai embasar agora a sua sustentação fazendo um contraponto do que foi apresentado aqui anteriormente com a palavra doutora Vanice Orlande boa tarde a todos tá funcionando eu agradeço o convite do deputado Ricardo Trípoli e parabenizo aqui todos os deputados que tem iniciativa de tentar resolver essa questão e eu vou começar rebatendo as informações que foram trazidas pelo advogado do instituto em primeiro lugar as duas visitas feitas a UIP indicou uma veterinária e indicou um biólogo as duas visitas foram agendadas previamente o que já descaracterizou totalmente a gente não entende porque que o promotor optou por esse caminho seja como for o fato de o instituto estar de acordo com o conselho estar regular no conselho não significa que os animais não sejam submetidos a procedimentos cruéis mesmo porque o conselho foi criado instituído pela lei Aroca que foi a lei que legalizou que instituiu a exploração cruel dos animais para uso supostamente científico então vejam só apesar das visitas terem sido agendadas quando o biólogo chegou já do pátio externo ele sentia um forte odor que ele imaginou que fossem de cadáveres não eram das fezes acumuladas as gaiolas suspensas do canil estoque eles chamam existe o canil maternidade o canil estoque e o experimental no canil estoque os cães ficam em gaiolas suspensas a 10 centímetros do chão e apesar do adiantado da hora ou seja os animais já estavam ali prontos para dormir eles iam ter que dormir a noite inteira sobre as fezes desenhando as fezes apesar da visita ter sido agendada 4 ou 5 beagles ali então assim não é verdade que o tratamento é bom os machos nunca viram a luz do dia segundo um dos funcionários ouvidos pelo promotor que se demitiu do local o funcionário porque não não suportou o tratamento que foi dado é recriação é essa informação de que os animais tem recriação corrigindo foram informações dadas aos funcionários ao biólogo o biólogo não viu nem o biólogo nem a veterinária viram nenhum procedimento de experimentação animal ali não foi permitido ou não estava acontecendo seja como for não viu eles apenas tiveram acesso às instalações que eram péssimas como eu estou dizendo para vocês ambiente adequado não os latidos dos cães são tão incessantes que os funcionários usam protetores de ouvido e o odor das fezes que se juntam a esses latidos formam um ambiente extremamente estressante para os animais as matrizes de que o o advogado falou que são bem tratadas que o Greif menciona no relatório sim elas não são submetidas a experimento a experimentação quer dizer apesar de elas estarem confinadas e tudo mesmo assim muitas estão com câncer a gente sabe a que está com a Luisa Mel está doente a que está com o deputado também que não foi praticada nenhuma violência contra os animais só o fato deles serem sequestrados confinados privados de levar a vida segundo sua própria espécie eles são forçados a absorver em seus organismos substâncias químicas que são tóxicas prejudiciais e potencialmente letais que no mínimo depois eles têm que ser eutanasiados porque ficam irremediavelmente debilitados isso não é uma violência? não houve ampla inspeção como disse o advogado que como estou dizendo a inspeção foi além de ter sido agendada se limitou as instalações estar de acordo com organismos internacionais também não diz nada porque esses organismos eles é que fazem os protocolos só que os protocolos são feitos por organismos internacionais interessados em fazer pesquisa científica que não houve crueldade? não, não acho que você não viu a parte do relatório que o Sérgio Greff diz que o animal tem que se alimentar e pernoitar sobre as próprias fezes é sim crueldade e bom da parte dele é isso aí o que eu queria falar da lei Arouca é o seguinte uma coisa que chama atenção é o preâmbulo da lei Arouca e menta porque a menta diz que essa lei ela regulamenta o artigo 225 parágrafo 1º inciso 7º da constituição que é a lei que protege os animais realmente a lei abre uma brecha para a regulamentação porque ela diz que incumbe ao poder público proteger a fauna impedindo as práticas que submetem vedadas as práticas que submetem a crueldade na forma da lei mas meu Deus na forma da lei que os protegem não na forma da lei que institui a exploração animal como a lei Arouca então isso já chama atenção aí quando a gente começa a ouvir falar em comissão de ética a lei ela se faz de protetiva por todo o tempo então ela fala em comissão de ética o animal ser submetido a procedimentos que são autorizados pela lei já mostram que não existe comissão de ética possível não existe comissão que possa impedir o animal de ser submetido a dor ou angústia intenso sofrimento grau elevado de agressão e vários procedimentos traumáticos tudo isso está autorizado pela lei Arouca sobre a dor e a angústia por que a lei se faz de protetiva ela diz aqui que o animal vai ser submetido a anestésico ora a gente sabe que essa dor essa angústia advém dessa ingestão forçada desses medicamentos desses produtos químicos que tem efeitos tóxicos não há esses efeitos não podem ser sanados por anestésicos que são limitados no momento da administração e não vão atingir todo aquele procedimento que pode durar até 90 dias segundo as informações que a gente tem e existe um outro artigo ainda mais assustador que é a questão do grau elevado de agressão que é permitido por que é permitido? como a lei se faz de protetiva ela distorce um pouco ela diz assim que experimentos que causem grau elevado de agressão podem ser proibidos ou restritos pelo conselho desde desde que os resultados esperados desde que resultados práticos que se esperam obter sejam levados em conta então veja só o que a lei diz a lei diz que dependendo da expectativa que se tem daquele estudo basta que haja uma expectativa daquele estudo daquele resultado prático daquele resultado que possa dividir esse estudo para ser autorizado o elevado grau de agressão a gente já pode imaginar aliás eu nem posso imaginar o que seja outra questão também relativa a lei Aroca a questão da comissão de ética os protetores tem uma coisa que chama atenção na questão do Instituto Royal O representante da proteção animal que integra a comissão de ética daqui do Instituto Royal daqui de São Roque é o mesmo protetor de uma entidade chamada Árvore da Vida e que integra a comissão de ética lá do Rio Grande do Sul Resolhe o interesse desse protetor de trabalhar em São Roque e se deslocar lá para Porto Alegre Bom voltando aqui para o É exatamente é isso então assim soa estranho que as pesquisas cientistas já mostraram que as áreas cerebrais que diferenciam os animais dos seres humanos não são as que produzem a consciência ou seja a consciência que nós temos que nos faz sentir dor é a mesma dos animais isso não é levado em conta pelo cientista inclusive uma das representantes do Instituto o tempo inteiro diz que nós temos que entender que eles não são pets certamente ela os vê como um aparato um tubo de ensaio é difícil para o cientista dar um tratamento condizente com a condição sensorial que hoje a gente sabe que os animais tem a comissão de ética não vai impedir que haja sofrimento mesmo porque só há um representante contra médicos veterinários biólogos docentes que estão ali interessados de fazer pesquisa e para que a pesquisa seja desenvolvida a comissão de ética tem que aprová-la a comissão de ética pouco conhece sobre o método alternativo então ela tende a aprovar aquele experimento que vai usar a metodologia da experimentação animal mesmo porque eles dizem que os métodos alternativos nem todos foram validados mas quando foi que a experimentação animal foi validada como método até hoje ela não foi validada ninguém se questiona sobre isso de cada 10 substâncias de cada 10 substâncias de cada 10 substâncias testadas em animais apenas uma tem o mesmo efeito em humanos só isso já bastaria para invalidá-la como método e ela é colocada como método oficial até quando se fala em método alternativo alternativo é o outro oficial é a experimentação animal um dado que está rece diz respeito aos 100 milhões de animais que morrem anualmente vítimas no mundo inteiro vítimas dessa exploração 20 bilhões de dólares são gastos no mundo inteiro quando existe apenas a probabilidade de 6% dessas drogas testadas que envenenam os animais vir a ser testada em ser humano não é que vai se tornar um remédio a cura do câncer não é 6% de chance daquele produto que envenena mata os animais vir a ser testado em ser humano isso não é uma contabilidade péssima como a Veja noticiou na época que isso foi publicado isso é uma contabilidade acanalhada acanalhada a gente não pode transferir nem para o camundongo que a gente vai por em rato porque as vias metabólicas dele são diversas então na verdade a experimentação animal ela serve para dar uma falsa segurança dos testes porque depois que os medicamentos forem retirados do mercado e até 1987 a OMS já tinha tirado 6.500 medicamentos do mercado ou porque se mostraram ineficazes tóxicos ou teratogênicos depois de terem sido colocados no mercado depois que esse medicamento é retirado do mercado que nós é que somos as cobaias só depois que isso entra no mercado é que a gente vai saber os efeitos aí a indústria farmacêutica já lucrou a instituição de pesquisa também e aí eles que tiram do mercado colocam outro que vai produzir o novo lucro e aí as instituições se defendem fizemos o que a lei nos obriga fizemos os testes em animais então isso é um álibi e isso conduz apenas a uma falsa segurança né o que mais que eu queria dizer na verdade a sociedade é vítima de um logro nós somos levados a crer que a experimentação animal é imprescindível que ela é necessária só que descobertas científicas que nunca derivaram da experimentação animal são a ela atribuídas da mesma forma engenhosa como são canuflados os erros trágicos que deles decorreram domingo no Estadão a Giovana Gerardi uma jornalista ela estava criticando os protetores por ah eles vêm sempre falar da talidomida nossa porque a talidomida as mulheres que tinham enjoo tomaram a talidomida que já tinha sido testada em ratos e depois nasceram crianças milhares de crianças mal formadas nossa mas isso foi na década de 50 de lá pra cá os cientistas aprenderam tanto não 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 em 2006 em Londres eles foram testar uma droga chamada TNG-14 depois que as drogas foram testadas em ratos coelhos e passaram-se para os primatas eles foram fazer testes em humanos porque nos animais não houve problema seis voluntários foram testar essa droga ganharam 10 mil dólares e o que aconteceu eles passaram muito mal e foram para a UTI poucas horas após a administração da droga e eles tiveram todos os dedos da mão e todos os dedos dos pés amputados porque necrosaram isso foi em 2006 e ainda assim a experimentação animal continua sendo reverenciada como imprescindível necessária então assim o que eu queria dizer é o seguinte o homem deveria parar de ser tão arrogante de se ver como uma criatura entre outras criaturas e deixar as outras espécies em paz e por fim eu acho que se o ser humano se arroga tanta superioridade ele deveria em nome dessa superioridade que ele se arroga ele deveria tratar as outras espécies com a dignidade que elas merecem reconhecendo o bicho como um que sente e sofre tanto quanto ele afinal de contas não precisa ser humano para ter direitos é isso obrigada não é atoa que a doutora Vanice preside uma entidade centenária de proteção aos animais a primeira instituída no Brasil e além da sua vocação jurídica e o seu preparo no que diz respeito a essas questões que são extremamente caras a todos nós eu acredito que como eu disse no início dessa sessão hoje nós estamos criando um marco histórico por conta dessa sessão que amplia que abre na Câmara Federal até que enfim um debate sobre a questão do experimento em animais ou seja há uma contradita há um discurso muito falacioso de que a questão da proteção animal emperra atrapalha o avanço da ciência e a gente vê demonstrado aqui que muito pelo contrário se um dia os animais já ajudaram e colaboraram chegou o momento em dar tranquilidade sossego e paz para que eles possam conviver com a gente coisa muito clara olha eu me preocupo com o seguinte pessoal logicamente o nosso advogado ele foi corajoso por ter vindo aqui hoje mas eu não eu respeito eu acho que olha o melhor adversário que se apresenta é melhor o adversário que se apresenta do adversário que não se apresenta não é e ele é representante da Royal ele é representante da Royal então é o seguinte vamos mudar a mesa agora vou pedir a todos que estão aqui que desçam e vou pedir ao doutor Pedro Canísio da Anvisa dar uma subidinha aqui a Luísa Mel a Paula Papa e o Hélder Constantino para fazermos aqui a segunda mesa avisar que está presente conosco também aqui o deputado Eliseu Padilha que é autor de um projeto de lei que diz respeito a causa da proteção animal e é do Rio Grande do Sul a deputada Yara Bernard quer dar informação para a gente a respeito de Sorocaba é uma informação boa que fala sobre a questão da polícia eu queria que ela mesmo transmitisse aqui na audiência vamos lá nós recebemos hoje agora perto de meio dia a informação que o delegado Marcelo Carriel de Sorocaba concedeu recebendo a ação recebendo a comissão de defesa animal da OAB de Sorocaba concedeu eu vou ler inclusive como eles me mandaram que atendeu a solicitação da OAB que todos os animais do Instituto Royal apreendidos e voluntariamente apresentados ficarão sobre a guarda e responsabilidade de três ONGs de proteção animal de Sorocaba o GAMÁ e outras são outras duas que eles não colocaram no nome então pelo menos na parte policial isso está resolvido as instituições as três instituições de proteção aos animais de Sorocaba tem a guarda desses animais é isso bom vamos dar então continuidade ao nosso trabalho segunda mesa formada deputado Jordi com a gente também aqui já não sei os demais deputados passar a palavra então primeiro para a Paula Papa a Paula Papa é médica veterinária e professora da faculdade de medicina veterinária e zootecnia da universidade de São Paulo da USP ela é ótima porque é o seguinte quem olha para ela acha que ela é aluna do primeiro ano mas ela já é professora com pós-graduação e doutorado na universidade de São Paulo é uma figura extremamente importante no mundo da ciência e que tem dado guarida a nós nos procedimentos que ocorrem lá no estado de São Paulo e outros estados ela é sempre convocada para reuniões e para grandes campanhas de ciromose vacinação de outros tipos de problemas com os animais domésticos portanto passa a palavra a doutora Paula Papa boa tarde a todos senhoras e senhores boa tarde autoridades presentes gostaria de agradecer ao convite né e iniciar a nossa explanação comentando que o ocorrido no Instituto Royal no dia 18 do 10 trouxe um grande a grande possibilidade da reflexão e essa reflexão que eu vejo como importantíssima nesse momento para que então esses setores da sociedade que opinam a respeito e que nem sempre entram no consenso tenham essa oportunidade agora de discutir o debate ele é bem confuso mas o que que a gente tem que pontuar aqui a gente tem que pontuar aqui o bem-estar animal o bem-estar animal é o ponto fundamental deste debate independentemente da gente ser a favor ou ser contra o que aconteceu no Instituto Royal né essa explanação parece que nós veterinários eu e o professor Estélio tivemos a mesma ideia ao fazer a apresentação gostaria de passar o próximo slide por gentileza gostaria posso passar ok obrigada está ótimo nós vamos abordar então rapidamente o histórico das relações do ser humano com os animais aqui no Brasil o professor Estélio também passou rapidamente sobre isso e os avanços no papel das comissões de ética dos animais isso eu vou falar por experiência própria o que eu vivo no meu dia a dia dentro da Universidade de São Paulo e vou sugerir algumas perspectivas futuras visando o maior respeito aos animais e ao seu bem-estar que eu acho que é o que está faltando nesse momento muito bem rapidamente quando nós falamos de história do Brasil nós falamos das sociedades indígenas que aqui viviam anteriormente aos colonizadores e que veem nos animais um ser semelhante de mesmos direitos e que compõe o planeta com as mesmas capacidades de interação quando o colonizador veio ao Brasil então nós trouxemos também esse conceito antropocêntrico esse conceito antropocêntrico o professor Estélio abordou rapidamente e ele inclui a ideia de que os animais e outros seres humanos estão aqui para servir ao homem e esse conceito então teve vários reflexos ao longo da nossa história aqui nós temos reflexos do conceito antropocêntrico aqui nós temos reflexos do conceito antropocêntrico hoje em dia a nossa sociedade vive um momento de transição e a gente repensa a relação com os animais e questionamos o seu uso em pesquisa isso é muito salutar desenvolvimento de métodos alternativos temos visto que ganhamos paulatinamente maior financiamento e que podemos então pensar sobre eles vou exemplificar senhores que no local onde eu trabalho na faculdade de medicina veterinária da USP nós não ensinamos cirurgia em animais vivos como que um veterinário aprende cirurgia sem ter um animal vivo para operar nós fixamos os cadáveres doados pelos proprietários que entenderam que seria necessário para um estudante de medicina veterinária aprender em um cadáver doado nós fixamos de tal forma que esse animal com todo respeito tem o seu corpo com as características de um corpo vivo então nós treinamos as técnicas cirúrgicas desses animais bom temos trabalhado incessantemente no desenvolvimento de novos métodos alternativos e a pesquisa que nós chamamos de in vitro a partir de tecidos doados de cadáveres que vieram a óbito por motivos de saúde enfim temos feito esse tipo de caminho nessa universidade o meio acadêmico então ele tem que repensar o seu papel e é muito importante que essa superação do paradigma antropocêntrico também comece dentro da universidade a gente já viu que a sociedade aceita e a gente já viu que ela não aceita nós fazemos parte dessa sociedade temos que caminhar juntos não separadamente a proteção animal e a história de atenção e cuidados com os animais começou lá atrás na nossa história e vem no código de posturas do município de São Paulo no ano de 1886 esse código no seu artigo 220 ele proibia cocheiros e ferradores e condutores de veículo de tração animal maltratar os animais e previa multa para isso para os maus tratos então foi a primeira vez que do ponto de vista jurídico apareceu a proteção aos animais e o decreto federal de 1934 também previa algumas condutas que foram tipificadas como maus tratos que incluíam além da crueldade a violência e submissão a trabalhos excessivos além da manutenção dos animais em condições anti-higiênicas e abandono então nesse momento o abandono já era considerado algo fora da lei os animais são seres sem ciência o professor Estélio já falou sobre isso hoje e aqui eu vou citar a professora Irvênia Prada professora lá da Universidade de São Paulo e que é uma das maiores militantes dessa área por ser uma neurocientista muito importante o que que a neurociência veio dizer para a gente veio dizer que os animais tem consciência eles tem consciência eles sentem como nós sentimos alegria e dor medo angústia felicidade enfim nós temos que considerá-los como seres semelhanos e o que que é mais importante a gente tem que conscientizar a sociedade sobre isso né porque pode ser que uma pessoa tenha determinadas atitudes porque ela não sabe que os animais sentem como nós sentimos e ela pode ser cética ela pode só se pautar em evidências científicas digamos assim mas essas evidências estão aí aos montes né nós temos a declaração de Cambridge do ano passado em 2012 onde os maiores cientistas neurocientistas fisiólogos da da neurologia simplesmente definiram um documento e os animais foram considerados então como seres sem ciência o que eu gostaria de trazer da minha experiência na Universidade de São Paulo então é que essas comissões de ética que muitas vezes estão desacreditadas por várias razões a doutora acabou de falar sobre isso pra nós essas comissões de ética elas devem ser constituídas de forma que não haja nenhum conflito de interesse por quê? porque quando há conflito de interesse o julgamento daquilo que vai ser realizado não vai conseguir ser feito de forma imparcial e isso nós não queremos né quando nas comissões de ética nós temos definido que devem ter médicos veterinários biólogos pesquisadores da instituição e pessoas ligadas à proteção animal quer dizer que nós queremos que tudo que aconteça dentro dessa comissão tenha o saber do médico veterinário que é o único profissional que pode atestar sobre a doença ou a saúde dos animais e se o bem-estar animal que nós vamos ver ali adiante inclui o estado de saúde dos animais o médico veterinário é o único que vai conseguir atestar sobre isso os biólogos eles atestam sobre o comportamento dos animais principalmente o comportamento das espécies ditas silvestres que o médico veterinário não é especialista apesar do médico veterinário ser o único especialista no tratamento da saúde desses animais também e a pessoa ligada à proteção animal nós na Universidade de São Paulo na Faculdade de Medicina Veterinária temos uma ótima experiência com as pessoas que vem da proteção animal e participam da nossa comissão de ética quais são as funções dessas comissões de ética avaliar o mérito e os métodos utilizados nos projetos submetidos como que a gente faz a análise do mérito o mérito é o que concerne se aquele trabalho que está sendo proposto vai trazer um grande benefício ou não e os métodos utilizados seriam quais são os procedimentos que vão ser realizados naqueles animais bom o mérito ele pode ser grande o suficiente né porém ele não contempla um método adequado rapidamente vou dar um exemplo o desenvolvimento de um remédio para tratamento do diabetes méritos só que esse medicamento tem que ser administrado dentro do abdômen e aí diretamente sobre o pâncreas então a gente sabe que o pâncreas é um órgão extremamente sensível e que não tolera aplicações de substâncias diretamente sobre ele muito bem o que a comissão de ética deve fazer se ela acreditar que aquele projeto tem mérito ela tem que sugerir que ali a via de administração seja modificada para uma via de administração que seja segura ok isso é papel da comissão de ética se o mérito do projeto está ok mas os métodos utilizados não estão ok a comissão sugere dessa forma mas e se os métodos estão ok por exemplo a pessoa só precisa coletar sangue e sangue não é uma coleta digamos assim invasiva ao extremo porém não tem mérito o projeto já foi desenvolvido em outros locais então é função da comissão de ética assim dizer que esse projeto não vai ser desenvolvido porque apesar dos métodos serem ok o mérito do projeto não existe além disso a comissão de ética tem que sugerir adequações levando em consideração o padrão ouro atual para diversos procedimentos então a presidente da nossa comissão de ética também milita na área do professor Estélio de dor e de evitar a dor dos animais e ela é uma grande especialista que sugere todos os protocolos que são submetidos quais são as condições que os animais devem receber de tratamento paliativo digamos assim a comissão de ética também no nosso caso ela verifica os projetos aprovados então o que está no papel deve ser respeitado então ela visita os laboratórios e verifica se o que está acontecendo é o que deveria estar acontecendo mesmo e ela promove grandes discussões permanentemente sobre o desenvolvimento e utilização dos métodos alternativos que substituam o uso de animais e os membros dessa comissão de ética eles estão em constante contato com esses métodos alternativos justamente para quando vem um protocolo que já existe substituição eles possam adotar a nova metodologia os 3R são atualmente o padrão de ouro da experimentação animal para quem ainda faz experimentação animal e reduzir significa não apenas diminuir o número mas consultar um modelo matemático e existem vários modelos matemáticos que a partir de probabilidades biológicas dão o número mínimo que você pode utilizar isso não só para animal quando a gente está falando de experimentos com células é a mesma coisa então a gente deve reduzir refinar a gente deve refinar constantemente não é porque hoje em dia a gente já consegue por exemplo avaliar vários hormônios na saliva ao invés de avaliar no sangue que nós não devamos refinar subsequentemente mais a fundo e substituir é o mais importante de todos os R nós devemos substituir tudo o que nós conseguimos de experimentação animal por não experimentação animal o bem-estar animal que pode ser sintetizado e eu jamais resumiria o bem-estar animal ele pode ser sintetizado nessas cinco liberdades que os animais tem que ser livres de medo de estresse de fome de sede de desconforto de dor de doenças e livres para expressar o seu comportamento natural e se isso não ocorre o pesquisador que está desenvolvendo alguma experimentação sem tomar cuidado com o bem-estar animal também está colocando em risco aqueles dados que ele está obtendo então os dados não são confiáveis mais se os animais não têm o seu bem-estar assegurado o que nós podemos fazer em termos de perspectivas futuras já estou terminando muito obrigada é muito importante que os setores da sociedade sejam ouvidos sempre com atenção e respeito e que haja um consenso para o aperfeiçoamento das leis além disso as leis e os decretos que já existem precisam ser fiscalizados e a punição precisa acontecer mesmo que por falta de informação se a pessoa comete um abuso por falta de informação a gente deve providenciar que ela seja punida de alguma forma a gente tem que informar e educar a nossa sociedade para o respeito ao próximo e seja ele ser humano ou não humano e os comitês de ética dos animais devem ser constituídos isso é fundamental por pessoas que não apresentem conflitos de interesse e os projetos então serão melhor avaliados e definitivamente nós devemos reconhecer que os animais são seres sencientes eles sentem como nós sentimos da mesma forma e assim como nós gostaríamos que o nosso bem-estar fosse assegurado se nós não pudéssemos zelar por eles nós temos a obrigação de zelar pelo bem-estar dos animais gostaria de agradecer a atenção dos senhores mais uma vez ao convite e parabenizar os deputados pela iniciativa brilhante muito obrigada bem Paula obrigado você que é uma cientista de uma das melhores universidades do Brasil e coloca sua posição muito claramente no sentido de buscar as alternativas e parabéns à Universidade de São Paulo que já não mais utiliza animais vivos e sim cadáveres isso é um belo exemplo que a universidade dá tomara que a classe científica aproveite essa sabedoria de vocês queria agora passar a palavra então a doutor Pedro Canísio Bisseu 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 assessor da DIMON Diretoria de Controle e Monitoramento Sanitário da ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária ele está representando aqui o diretor-presidente doutor Disseu Bras Aparecido tenha a palavra atraso a planta aqui e respeito a vida também mas queria agradecer ao convite a nossa participação aqui na audiência pública enquanto regulador enquanto não instituição que faz pesquisa mas que se vale das pesquisas para validar medicamentos alimentos saniantes agrotóxicos e assim por diante então fazer umas pequenas considerações a respeito do que como a agência entende essa questão acho que como os antecessores já afirmaram especialmente a doutora Papa e o doutor Stelio que foi colega nosso no próprio conselho nós estamos evoluindo nos últimos anos significativamente no que concerne a discussão sobre os animais se a gente for olhar os últimos 20 30 anos nós sensivelmente temos um conceito uma modificação da percepção moral ética em relação aos animais assim como a gente viu nos próprios slides que foram demonstrados e eu acho que nós estamos diante ou no momento em que possivelmente se faz outros avanços então de tempos em tempos se consegue esses avanços substantivos e a sociedade faz esforços para avançar nesse sentido então eu queria fazer 10 pontos trazer 10 pontos principais que a agência como ela vê essa questão e como é que ela tem se posicionado em relação ao uso de animais especialmente em testes pré-clínicos é para onde então o uso de animais em institutos pré-clínicos a agência nacional de vigilância sanitária visa para o cumprimento de suas funções assim como qualquer outra agência congênere ao redor do mundo necessita de informações sobre especialmente o que a segurança a eficácia e a qualidade dos produtos de uso de uso humano ou daqueles que podem gerar riscos à saúde significa isso então nós por imposição legal inclusive nós temos que ter mecanismos de assegurar a qualidade a segurança e a eficácia dos produtos que são colocados para o uso humano então nós temos que ter dentro da sociedade ou também pelo parlamento dizer como que a gente vai atingir essa questão de segurança eficácia e qualidade dos produtos então esse é um ponto mesmo com toda a evolução da ciência ainda hoje o desenvolvimento de medicamentos vacinas e outros produtos de interesse para a saúde dependem de dados que são obtidos em pesquisas que envolvem animais e testes em seres humanos a gente não fala em pesquisa em seres humanos a gente fala em testes em seres humanos porque a experiência com pesquisa em humanos a gente conhece muito bem então isso significa que nós temos os estudos pré-clínicos resultantes de experimentos com animais e estudos clínicos ou testes em humanos são produzidos então dessa forma são produzidos os dados que permite conhecer os efeitos os limites e as condições seguras de uso dos produtos utilizados para diagnóstico tratamento profilaxia de doenças isso já é bem reportado bastante conhecido também como é que está nesse sentido também cabe destacar um outro aspecto que a gente muitas vezes esquece ou tende a ignorar que são os testes e a obtenção de dados confiáveis sobre a segurança de produtos para os quais não se pode realizar estudos clínicos ou seja testes em humanos imaginamos como é o caso de produtos de combate a vetores e doenças os próprios produtos que a gente utiliza para disseminar na rua controle de mosquitos e assim por diante nós não vamos submeter humanos a essa condição tanto em humanos quanto em animais insetos pragas entre outros produtos agrotóxicos e assim por diante todos eles tem que ser testados nós não vamos fazer testes clínicos com esses produtos então de alguma forma se utiliza ou se vale também dos animais para ter alguma referência se ela não é mais precisa mas é alguma referência importante a qual se baseia as metodologias ou as variedades uso de animais ponto 5 assim a obtenção de dados relativos à segurança do uso de exposição a determinados produtos envolve metodologias que ainda requerem experimentos animais então isso é bastante conhecido entre todas as agências do mundo seja as mais evoluídas as que estão numa fase de desenvolvimento todas elas praticamente utilizam animais ainda em experimentação isso não quer dizer que o futuro o universo o olhar pra frente continua dessa forma mas a luz do conhecimento atual ainda se utiliza e todas as agências utilizam estes tem sido alvo de discussão no mundo inteiro visando substituir testes com animais por métodos que sejam precisos e forneçam informações seguras sobre características dos produtos então nós precisamos fomentar isso que é de vontade que ficou declarado hoje já durante as manifestações aqui do desenvolvimento de alternativas a isso ou metodologias alternativas e a ciência ela tem capacidade pra isso ela é um processo ela tem que maturar isso entretanto a luz do conhecimento atual ainda não podemos integralmente substituir o uso de animais pra validação ou análise eficácia mesmo porque as metodologias muitas que estão disponíveis não tem como reproduzir um metabolismo então a gente tem que entender também do ponto de vista metabólico algumas questões básicas todos os resultados de testes envolvem animais apresentados na Anvisa devem ser conduzidos de acordo com a legislação nacional a lei arouca decreta resoluções do conselho e assim por diante que é a autoridade nacional competente para discriminar ou determinar como que deve ser esse procedimento e nós recebemos as informações que são decorrentes dessa legislação além disso e inclusive a própria Anvisa tem guias específicos que orientam guia não é vinculante então guia é uma orientação baseada nas boas práticas do laboratório da OECD ou seja são validados por grande maioria dos países também e da Organização Mundial da Saúde então a gente se baseia também referências reconhecidas internacionalmente além da legislação nacional pertinente Anvisa com 15 anos ela é jovem ainda dentro desse processo e não na na questão do uso de animais mas sim na questão da como existência 15 anos sempre pautou análise de risco de produtos e o estabelecimento de normas as melhores evidências que mostrem os perfis de segurança e eficácia dos produtos ao mesmo tempo preocupa-se em indicar a utilização de testes envolvendo animais apenas nos casos em que não existam alternativas metodológicas assim como também discriminado na legislação nacional ponto 8 Anvisa adotou medidas concretas de incentivo ao desenvolvimento de métodos alternativos aqueles que envolvem testes com animais com apoio da criação do centro brasileiro de validação de métodos alternativos isso em 2011 há um acordo de cooperação para justamente ter um centro de validação dos métodos alternativos denominado de BRAQUAN ligado ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e NCQS da Fundação Oswaldo Cruz e também da Rede Nacional de Métodos Alternativos que é coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação que justamente procuram fomentar denominado de RENAMA procuram fomentar o desenvolvimento de metodologias alternativas as quais já foram mencionadas aqui também da importância então agora diante dessa ação hoje existente ou do ocorrido hoje a diretoria colegiada da Anvisa optou por determinar as suas áreas técnicas a avaliação de todos as suas normas que impliquem na obrigação de dados oriundos da experimentação animal com o objetivo de verificar a existência de situações onde seja possível a utilização de métodos alternativos devidamente validados então a Anvisa está fazendo hoje essa análise com todas suas áreas técnicas para ver se em algum momento pode-se adotar metodologias alternativas às quais ainda hoje se adota métodos clássicos ou seja uso de animais e que portanto seriam substituídos em caso de existir metodologias validadas do ponto 10 esse estudo então será discutido com a comissão científica da Anvisa a Anvisa criou recentemente uma comissão científica externa não há participação de servidores da Anvisa são especialistas são docentes são pesquisadores de primeira linha do do país que compõem essa comissão científica e em novembro nesse próximo mês já estava marcada essa reunião e um dos pontos de pauta será justamente essa questão do uso de animais para fins de experimentação ou em pré-clínicos então são medidas que a agência está adotando também para avançar nesse processo e para finalizar eu tenho plena convicção de que todos queremos o bem-estar animal assim como todos queremos produtos seguros eficazes e com qualidade e essa é a missão da agência a agência está aí para cuidar da qualidade dos produtos que entram no mercado que circulam no mercado e que estão disponíveis nas diferentes áreas de atuação da agência e hoje não é pequeno cerca 30% do PIB é controlado pela agência pela Anvisa então é um contingente bastante grande e com certeza eu também tenho a convicção de que todos nós sairemos melhor desse processo apesar dos ocorridos apesar de do que tenha acontecido nós com esse debate com essa discussão nós certamente progrediremos ou avançaremos em algumas áreas não talvez atingindo num primeiro momento aquilo que se deseja que é o banimento do uso de animais entretanto nós certamente vamos avançar assim como o mundo inteiro está progredindo nesse segmento e como acabei de falar na parte inicial nós temos uma etapas ou progressos que a gente pode computar de tempos em tempos e certamente um dos tempos chegou e que certamente a gente avança a gente está à disposição também dentro desse contexto na discussão no ajuste do mecanismo regulatório para que esteja up to day ou seja atualizado com relação aquilo que ocorre no mundo e também aquilo que temos de avanços e progressos da legislação nacional então com isso quero agradecer parabenizar a iniciativa por oportunizar essa discussão e a agência se coloca à disposição para dar continuidade a esses trabalhos muito obrigado agradeço as palavras do doutor Pedro Rígio pela gentileza e para ser rápido aqui vou anunciar a presença também do deputado Daniel Lima está aqui conosco nos ajuda também na nossa comissão e passar a palavra para Luísa Mel que a Luísa Mel quer falar a Luísa está cedendo aqui o doutor Eldre Constantino nosso parceiro e amigo que também representa a campanha liberta-se de crueldade da organização Human Society International tem a palavra para o 15 minutos Obrigado senhor deputado a campanha liberta-se da qualidade é relacionada aos testes cosméticos que o da competência não vizem então eu achei interessante abordar esse tema agora apresados deputados apresadas deputadas gostaria de agradecer pela sua presença primeiro eu queria esclarecer que a HSI não está envolvida na campanha contra o Instituto Royal portanto eu não estou em posição de fornecer informações sobre as pesquisas conduzidas no Instituto nem comentar sobre a legalidade desses testes além disso temos hoje conosco as pessoas diretamente envolvidas nessa campanha e nos dois lados do argumento para após esta questão porém o que aconteceu no Instituto Royal abriu um debate nacional sobre a eficiência e a necessidade dos testes animais e eu acho importante que este debate vá além desses eventos testes animais são métodos tradicionais que se generalizaram no século XIX e se institucionalizaram no século XX são amplamente usados mas não necessariamente seguros ou eficientes porque extrapolar resultados obtidos em animais para humanos envolve uma grande incertidão isso pode se comprovar com estatísticas de acordo com a FDA a Food and Drug Administration dos Estados Unidos 92% dos remédios que funcionam em animais não funcionam em humanos essa taxa era a mesma nos anos 80 ou seja a ciência de pesquisa animal não está fazendo progressos os dados de farmacovigilência são também muito preocupantes a comissão europeia avaliou mais de 190 mil mortes por ano na União Europeia por causa de reação adversa a medicamentos 190 mil mortes por ano isso não é um acidente é um problema sistêmico e uma das fontes desse problema é o falso sentimento de segurança que dão os testes em animais no Brasil esse problema também existe de acordo com um bolotim de farmacovigilência da Anvisa o número de eventos adversos a medicamentos passou de 2050 a 5060 entre 2008 e 2011 isso é um aumento de 100% em 3 anos além disso a Anvisa teve que retirar pelo menos 10 medicamentos do mercado desde o ano 2000 então os testes de animais são incapaz também de predizir de enfrentar os riscos toxicológicos emergentes tal como os nanomateriais isso é importante porque o Brasil está investindo muito em nanomateriais e os dados de segurança sobre esses materiais são muito fracos na HSI achamos que o século 21 será o século da transição dos testes animais para métodos alternativos mais eficientes mais seguros e mais éticos essa transição já começou em vários países do mundo e pode começar imediatamente no Brasil a campanha a libertação da qualidade é uma campanha mundial para acabar com o teste de cosméticos em animais haguem-se contribuir para a proibição desses testes na Índia na União Europeia e em Israel no Brasil a campanha foi lançada em 2012 e mandamos uma proposta ao Conselho o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal em setembro deste ano baseado no artigo 15 da lei AROCA que é a lei que regulamenta a experimentação animal o artigo 15 permite que o Conselho proíba o teste de animais quando houver um desequilíbrio entre o sofrimento dos animais e os resultados práticos esperados este desequilíbrio é muito claro no caso dos testes de cosméticos de animais eles são provavelmente dentro dos mais desnecessários e dolorosos que podem ser infringindo a um animal um visa ainda inclua no seu guia da avaliação de cosméticos uma longa lista de testes no animal vivo inclusive o teste para produtos acabados que já foram abandonados há décadas em vários países esses testes causam um sofrimento considerável em roedores e coelhos incluído inchaço olhos ulcerados sangramentos rachadura na pele danos aos órgãos internos coma e até morte eles são desnecessários porque produtos cosméticos são produtos de consumo não essenciais e é perfeitamente possível para empresas inovarem sem esses testes a grande maraulha das empresas já inovam reformulando ingredientes disponíveis e seguros ou usando em métodos alternativos é o caso por exemplo da companhia brasileira Natura a companhia de cosméticos a mais inovadora do mundo de acordo com a revista americana Forbes enfim esses testes são pouco confiáveis e não conseguem detectar possíveis efeitos tóxicos em humanos isso explica várias diferenças e vai e vem nas argumentações entre os países e também aqui dentro do Brasil por exemplo o chumbo foi avaliado pela agência Internacional de Pesquisa do Câncer em 1972 73 76 80 87 e não lançou nenhum alerta específico em 2004 a mesma agência mudou de posição e anunciou que alguns compostos do chumbo eram provavelmente cancerígenos agência regulatórios seguiram essas recomendações e o acetato do chumbo o ingrediente usado em tinturas capilares foi proibido a nível do Mercosur em 2005 no Brasil os fabricantes de acetato do chumbo reclamaram sobre esta proibição e mandaram novos dossiês de segurança para a Anvisa e para poder comercializar de novo esse ingrediente a Anvisa dessa vez seguiu as recomendações dos fabricantes e reautorizou no Brasil o acetato do chumbo em produtos capilares em março de 2013 quer dizer que esse produto utilizado no Brasil está proibido no resto do Mercosul e também na União Europeia isto demonstra perfeitamente que o modelo animal é uma ferramenta totalmente aberta a interpretação e reinterpretações e se as nossas ferramentas não funcionam isto significa que somos todos consumidores de cidadãos potenciais cobaias humanos o impacto de uma proibição com certeza será muito positivo no Brasil primeiro vai salvar milhares de animais ainda usados nesses testes antiéticos segundo vai melhorar a inovação em cosméticos no país a inovação será mais segura porque as empresas só poderão inovar reformulando ingredientes existentes ou usando métodos alternativos validados se estes métodos não existem no Brasil ainda a proibição vai estimular um investimento foi exatamente isso que aconteceu na Europa a proibição liberou recursos privados para desenvolver novos métodos que foram depois validados pelo EICVAM o órgão que valia métodos alternativos isto vai acontecer também no Brasil porque o Brasil é o terceiro maior mercado mundial de cosméticos também o mais dinâmico do planeta em crescimento terceiro eliminar proibir testes de cosméticos animais vai eliminar barreiras comerciais tem uma proibição desde 2013 na União Europeia de vender produtos cosméticos testados animais então se o Brasil proíbe vai poder exportar mais enfim a proibição tem o potencial de espalhar divulgar uso de métodos alternativos em outros setores agrotóxicos alimentos produtos de cava etc e aumentar o interesse para métodos alternativos no mundo científico em geral precisamos de criar um círculo virtuoso de investimento inovação e progresso científico para salvar animais e melhorar a saúde humana e um dia vamos poder sim eliminar todos os testes animais isto não é utopia progressos podem ser rápidos só precisamos de vontade política e o envolvimento de cientistas e reguladores para concluir queria agradecer os parceiros da campanha de libertação e comunidade a Arca Brasil a Proanima aqui no Distrito Federal e o Fórum Nacional da Proteção e Defeitos dos Animais e também queria pedir aos deputados que ainda não assinaram essa declaração livre de crueldade em apoio à iniciativa da GAC para uma aprovação total de testes animais para cosméticos no Brasil obrigado muito bem mais uma vez agradecer a gentileza o Helder Constantino que é coordenador da Humanist Society International já desconhecemos há algum tempo sei do trabalho do empenho dele e da Antoniana que está aqui conosco também que é a frente de vanguarda são os ouvidos dele aqui no Congresso Nacional ela representa muito bem a instituição bom eu vou passar a palavra agora a uma pessoa que vocês conhecem já há muitos anos que é a Luísa Mel a Luísa Mel é muito jovem mas quando eu presidi a Assembleia em São Paulo ela garotinha bem pequenininha trazida pela mãe dela já fazia a defesa dos animais ela antes de começar o programa de televisão já tinha essa paixão pela questão dos animais e a gente começou trabalhando não sei se você se lembra foi na questão dos silvestres que havia um tráfico internacional ainda mais silvestre no Brasil era muito grande e ela fez uma bela matéria a respeito dessa questão e a gente conseguiu segurar o tráfico que passava por dentro de São Paulo porque não sei se você sabe o terceiro índice de volume de recursos no mundo o primeiro são as armas o segundo são os entorpecentes e o terceiro são os animais silvestres em termos de dinheiro de recursos então o volume era muito grande e passava boa parte deles no Brasil pelo nosso estado de São Paulo e eu tive o privilégio quando fiz o código estadual de proteção dos animais ter o apoio da Luísa Amel e foi um trabalho muito bom embora tenha umas adinhas contra alguns artigos que é a ação direta de inconstitucionalidade o código hoje é utilizado por juízes promotores por amigos a doutora Vanice que é coautora comigo de algumas leis aqui apresentadas na Câmara Federal sabe da importância da divulgação cada um de nós tem um papel e é fundamental que a gente cada vez some mais parceiros para que a gente possa aumentar o volume e a atenção da questão da proteção animal então com vocês Luísa Amel Oi gente confesso que estou muito emocionada muito feliz de ver um debate sério sobre o assunto acho que todos que prezam pela ética pela verdade gostam quando debates assim acontecem só que não dá para admitir que o Instituto Royal mais uma vez fuja de um debate sério é a quarta vez presta atenção quarta vez que os dirigentes fogem de mim eu não mordo eu dependo dos animais mas eu não mordo doutora Silvia Ortiz ontem num debate na televisão não aceitou debater comigo não consigo entender porque estamos todos aqui civilizados debatendo sobre um assunto essencial para a sociedade estamos de lados opostos mas na teoria somos todos civilizados mas eles não estão aqui mais uma vez são covardes além de serem covardes com os animais são covardes de estarem aqui discutindo um assunto sério aqui em Brasília onde a gente vai realmente ter uma mudança de lei porque eu não vou sair daqui sem um projeto para a gente realmente acabar com os cosméticos e no estudo eu acho que o próprio professor aqui também falou que já passou da hora então eu acho que não tem mais porque a gente adiar ponto com a participação de todos os deputados aqui aliás gostaria de falar isso gente 2013 foi um ano muito importante para a história do Brasil o povo aprendeu que somos nós andamos no país os políticos são apenas os representantes do povo os deputados aqui presentes aprenderam a lição os deputados têm mostrado que ouviram o clamor social diferentemente do nosso ministro o ministro da ciência e tecnologia Marco Antônio Schaub que mais uma vez não está aqui declarou escutem isso eu prefiro acreditar nos cientistas do que ficar acreditando em ativistas o momento de se discutir isso já passou o país inteiro gente eu tenho enteados de todas as idades literalmente de 8 a 28 veja bem escolas universidades todos eles estão discutindo isso na sala de aula todo mundo aqui sabe que é o assunto nacional e o ministro vem dizer que já passou da hora de se discutir ministro só não sabe o que é democracia estamos com um problema seríssimo aqui desvio do direito do dinheiro público sim Marcelo do Confer também não está aqui mais uma vez gostaria sim de confrontá-lo para começar gente Marcelo do Confer é funcionário público e ele está agindo como advogado do Instituto Royal quem assistiu o programa da Fátima Bernardes percebeu isso ele não falou vou investigar vou averiguar não ele está em defesa total como se ele fosse advogado do Instituto Royal será que é porque ele liberou uma verba de 5 bilhões para um instituto que ainda não estava credenciado que o Alvará saiu agora em setembro e não está aqui mais uma vez para confrontar e mais uma coisa Marcelo do Confer na minha opinião admitiu que comete crime sim ele deu uma declaração para o portal G1 falando assim mas se abolíssemos os animais eu teria que importar tecnologia de outros países assumiu o crime a lei é clara se existem métodos alternativos você fazer teste de animais é crime ou seja o próprio diretor do Confer assume que está cometendo o crime outra informação gente que a imprensa é assim eles noticiam o que eles querem na hora que lhe convém por isso eu pesquisei notícias anteriores a essa revolução toda que aconteceu e é emocionante ver como eles mudaram de opinião por exemplo o G1 soltou uma notícia falando criticando o governo brasileiro que o Brasil ainda usava poucas alternativas animais em pesquisas os próprios cientistas reclamando que não tem investimento público para isso que o Brasil vai ficar para trás sim porque a comunidade europeia está proibindo e não vai nem deixar que produtos que foram testados em animais em outros países sejam vendidos lá uma ampla discussão aqui também os cientistas aliás da Unesp o senhor deve conhecer o senhor João Lauro de Camargo ele deu uma declaração muito séria ele fala assim que o teste crônico em cães requer um ano são usados de 45 a 60 animais por ano com diferentes doses de substâncias a ser testadas depois são sacrificados aí ele diz assim mas já existe o teste subcrônico que dura apenas 90 dias e obtém as mesmas informações os 12 meses passam a ser redundantes porém a Anvisa exige os dois ele mesmo aqui assume que a Anvisa está errada que tem testes desnecessários dos animais cadê esses cientistas que agora parece que estão todos ali no bloco dos bandidos desculpem porque assim não tem nenhum desculpa o senhor veio aqui eu não vou ser leviana e não falar apresentou apesar de que eu sei que o senhor também é membro do conselho se não me engano um órgão que eu acho realmente muito estranho o diretor não está aqui para escutar essas acusações sérias que nós temos contra ele seguinte gente uma outra coisa que o Instituto Royal aliás ele não vem aqui porque ele só sabe soltar mentiras na mídia eu acho que todos aqui já perceberam isso eu acho que talvez pode ser que isso seja mentira pode ser que a cura do câncer seja ficando com cor pode ser porque vamos lá não pode ser gente eu sou cientista quem sabe vamos lá vamos aos fatos quando os ativistas entraram para resgatar aqueles animais que estavam sendo submetidos a maus tratos inclusive eu entrei aliás é uma coisa que eu faço toda semana eu faço resgates e denúncias de maus tratos vou até o local quando é constatado que tem maus tratos eu e a polícia entramos e fazendo o boletim de ocorrência mas isso eu consigo fazer na favela na casa da população quando a gente é rico quando tem muito dinheiro envolvido aí as leis são diferentes nesse país esse é um grande problema mas vamos lá todo mundo aqui viu as imagens os animais estavam nas fezes doutora Silvia Ortiz disse porque eles estavam assustados então eles acabaram defecando pisoteando as próprias fezes só que uma rápida basculhada pela internet achei o relatório do Sérgio Greif o biólogo que foi numa visita agendada que inclusive a Holandir já retratou aqui e ele retrata exatamente isso que os animais iriam dormir nas fezes naquela noite ou seja isso é ou não é maus tratos a não ser que dormir nas fezes seja pura do câncer será que tem algum cientista que pode alegar isso não sei né então assim está constatado os maus tratos não foi invasão aqui não tem bandido o bandido não está desse lado da mesa não entendeu nós somos ativistas defendemos a ética defendemos a justiça só entramos porque estávamos com a lei do nosso lado e com toda a polícia qualquer pessoa que assistir as imagens verá que a polícia está do lado ninguém está batendo na polícia não tem empurra empurra muito pelo contrário a polícia entrou quando constatou maus tratos a polícia ficou do nosso lado só que agora a delegada está querendo falar que nós somos os bandidos não somos estávamos cumprindo a lei e a lei é muito clara no flagrante do crime você pode e deve entrar para salvar um animal que está sendo submetido a maus tratos e crueldades amigos a discussão tem problema com o tempo a discussão ela é muito longa mas eu não gostaria que isso passasse em vão eles são malcipe gente muita atenção com isso uma organização da sociedade civil de interesse público eu pouco sabe e sou formada em direito também passei esses últimos dias estudando algumas leis da UCIP que eu praticamente não conhecia bom finalidade não lucrativa o Instituto Royal tem uma lista de clientes alguém sabe quem são os clientes do Instituto Royal estamos tentando o Brasil está perguntando quem são esses clientes o Instituto Royal se nega pois bem no artigo 17 da lei da UCIP a lei ela é clara que o Ministério da Justiça perante requerimento dos interessados tem que dar livre acesso ao público a todas as informações gente eles não divulgarem essa lista é inconstitucional é um absurdo eu não vi nenhum repórter perguntando sobre essa lista isso é nós temos o direito foi o nosso dinheiro que financiou essas torturas essas barbaridades então nós queremos saber primeiro quais são as empresas que se beneficiavam disso isso é um direito nosso e quais testes eram realizados porque se a lei é clara e diz que se há um teste substitutivo e você está fazendo um teste de animais é crime se eles não falam quais testes eles estão fazendo lá como que nós podemos como que nós podemos proteger esses animais então assim nós temos além do problema sério que é o maus tratos a crueldade os testes de animais que eu acho importantíssima essa discussão da sociedade temos um problema sério no Instituto Royal infelizmente o advogado já falou a gente não entendeu direito porque que eles receberam esses 5 milhões sem terem um alvará que o alvará saiu em setembro eles têm um alvará de canil aliás uma outra informação porque ela falou que ela quase tinha uma cura do câncer que foi a gente que destruiu a cura do câncer não acho que todo mundo leu isso né tipo ai cadê aquele papel aquele papel que eu te mostrei eu gostaria de ler aqui ó os cientistas poderiam ter ajudado né mas assim a Organização Mundial da Saúde através da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer IARC com sede em Lyon na França mantém um banco de dados mundial sobre todo o conhecimento e pesquisa sobre o câncer existente no mundo o objetivo da agência é promover a colaboração internacional na pesquisa do câncer o Brasil em 16 de maio de 2013 tornou-se membro do IARC e assim de maneira colaborativa tem acesso a base de conhecimentos e os pesquisadores brasileiros passam também a alimentar a base de dados com suas pesquisas o Instituto Royal não está lá nenhum dos seus nem ninguém a gente está dias pesquisando ligamos para lá e não tem não tem ninguém cadastrado não tem nenhuma informação mais uma vez estavam inventando para que tipo de câncer é muito fácil você jogar terrorismo na população né porque eles nos chamam de terroristas mas quem fez terrorismo foram eles olha o que eles soltaram na imprensa que esses cachorros poderiam infectar a população peraí primeiro que esses resgates já foram feitos em vários lugares do mundo não tem isso nunca aconteceu agora se o governo brasileiro fosse sério vocês vão me desculpar se alguém fala que está correndo risco de uma infecção generalizada da população o governo brasileiro tem que chamar na hora e perguntar mas que tipo de coisa estavam fazendo lá dentro estavam inventando o vírus inventando o ex para depois vender remédio eu exijo eu acho que é um é um clamor social uma investigação profunda do Instituto Royal do desvio do dinheiro público nós queremos saber por que que eles recebem tantos milhões do governo sem ter se alvará não consigo realmente entender mas gente não vou deixar que isso fique só para o Instituto Royal que certamente será fechado para sempre temos que aproveitar este momento histórico do nosso país para conseguirmos avanços por aqueles que não podem se defender e estão torturados e massacrados pois bem tenho inclusive informações porque assim elas falam assim ah isso só gosta de bicho eles vão sempre arranjar motivo para falar que não precisa ter experiência pensa bem todo mundo fala isso aí o que eu resolvi fazer eu falei assim bom vou para o inimigo aí resolvi pesquisar sobre cientistas e achei inclusive uma matéria na revista Veja eu acho que eles esqueceram porque agora eles colocaram na capa que não há remédio sem testes em animais e eles mesmo deram uma reportagem falando o contrário alguns anos com o entrevistador Ray Greek um médico americano que uniu vários médicos contrários da experimentação animal e veja bem não é por ética os animais é porque ele fala que isso está atrapalhando o avanço da ciência tem uma coisa gente eu vou ler o que ele disse não vou falar em minha pessoa ele diz assim ah mas a revista pergunta se isso fosse verdade que o teste de animais é uma falácia os cientistas já teriam abandonado o modelo animal por que isso não acontece ainda vamos a resposta porque o trabalho deles depende disso nos Estados Unidos a maior parte da pesquisa médica é financiada pelo Instituto Nacional da Saúde o orçamento gira em torno de 30 bilhões de dólares mais ou menos a metade é entregue a pesquisadores que realizam experimentos com animais eles tem centenas de comitês e eles mesmo que decidem para onde vai esse dinheiro isso acontece porque as próprias pessoas que decidem para onde o dinheiro vai os cientistas que formam esses comitês realizam pesquisas com animais o que temos é um sistema muito corrupto que está preocupado em garantir o dinheiro de pesquisadores versus um sistema que está preocupado em encontrar curas para doenças e novos camédios então isso também é um fator assim a entrevista é sensacional está no meu blog é só procurar Ray Greek é uma matéria que diz tudo e gente é um cientista não é um defensor dos animais falando eu acho que vale a pena ler mas para a gente não como eu disse eu quero sair daqui com soluções a gente tem que começar a mudar esse país o povo foi para as ruas o povo quer uma mudança está todo mundo indignado então assim queremos investigação total tanto o que o Royal fazia crueldades quanto do dinheiro público não queremos dinheiro público investido em teste de animais queremos dinheiro público investido em teste alternativos que é isso sim que vai fazer o Brasil avançar como ciência queremos e gente queremos aqui aproveitando os deputados que estão aqui queremos que seja imediatamente proibido teste em animais em cosméticos e produtos de limpeza e no ensino do país tem mais um minuto ontem gente na madrugada passou um programa na TV Record falando sobre o assunto mostraram um professor eu não sei exatamente que série imagina se é ginásio ele matou dois coelhos em sala de aula e abriu o animal vivo os alunos ficaram horrorizados e eu pergunto o que estamos ensinando para essas crianças com isso? a não ter compaixão a não ter solidariedade um dos diretores de uma universidade de Israel que proibiu os animais em ensino ele deu uma declaração muito emocionante ele falou assim o mais importante você ensinar para um profissional é a compaixão é a solidariedade assim você faz um profissional completo na área da saúde e não ensinando a matar e a sacrificar vidas inocentes então queremos sim uma votação imediata queremos ainda este ano por que tudo demora? o povo está aqui estamos aqui todos discutindo já tem projeto de lei não tem mais o que esperar a comunidade europeia já proibiu estamos ficando para trás inclusive nas ciências estamos sendo comparados com a China só o Brasil e a China ainda fazendo essa palhaçada de ficar testando cosméticos e animais então assim até os próprios cientistas do Instituto Royal que dizem que não testam para cosméticos nem produtos de limpeza então também vamos concordar então é unanimidade queremos proibição já conta aqui com todos os deputados e com o apoio popular muito obrigada muito bem Luizão é feliz 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 bom pessoal a Luiz Amel falou que talvez na China tenha a solução eu não sei se tem mas eu estou recebendo aqui Luiz um ofício do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação informando que o Ministro da Ciência e Tecnologia Ministro e o Coordenador do Conselho Nacional de Controle e Experimitação Animal Conceia Dr. Marcelo Morales encontram-se impossibilitados de comparecer na referida reunião peraí o melhor vem agora porque eles estão no momento na República Popular da China então é o seguinte eu vou só justificar eu queria antes de passar a palavra tenho deputados inscritos aqui para o debate nós vamos aqui dar continuidade fazer uma breve relato eu como relator da comissão externa estou recepcionando material do Ricardo Isar do Protóis do Roberto Lucena do Toniel vários deputados tem me mandado documentos inclusive alguns eu recebi pelo correio sem identificação e são documentos que logicamente nós vamos checar a veracidade deles mas eles falam sobre coisas interessantes um deles documento fornecido pela Prefeitura lá de São Roque dizia o seguinte e aí para os cientistas o Estatuto da Royal no artigo 2º item 2º diz o seguinte é obrigação da instituição o Instituto Royal divulgar informações adquiridas durante o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e ações realizadas pela Royal bem como material de outras entidades e indivíduos entre aspas indivíduos são os animais respeitados os direitos de autoria eu não vi nenhuma publicação até agora da Royal que desse guarida a essa informação se o Estatuto da empresa obriga que eles publiquem as pesquisas e quem são as entidades os indivíduos pesquisados e qual o resultado merece aí uma resposta da Royal segundo acho que ele não tem essa resposta não tem eu imaginei a segunda questão que eu veio levantando o seguinte os animais segundo um dos documentos que eu tenho aqui diz que depois de 90 dias testado a questão da toxicidade para produtos de agrotóxico o animal é levado a óbito porque depois ele é aberto para saber exatamente qual foi o impacto desse agrotóxico na formação do animal são animais que segundo eles eles utilizam até 5 anos de idade depois de 5 anos não serve mais é dado em doação segundo a Royal só que também não descobri nenhum documento para quem que eles doam esses animais até agora tem material de compra aqui de monte de animais e tem um dado que me chamou muito a atenção eu não sou muito bom em matemática eu fiz ciências humanas para evitar contato com as exatas porque eu não sei muito somar mas eu queria dizer a vocês o seguinte eu recebi uma cópia de um certificado de que a Royal em 2012 solicita autorização para incinerar carcaças de animais provenientes de centro de zoonose a solicitação para um ano é de 2,8 toneladas de carcaça a minha colega Paula e a Luisa Mel a doutora Vanice talvez me deem qual é o peso de um bigo 15, 20 quilos então imaginem vocês eu tenho aqui em 2012 já confirmado pelo relatório que tem aqui os dados contratados de uma empresa que faz esse tipo de serviço prestava esse serviço para a Royal e eles só no ano de 2002 foram incinerados 1.100 quilos do que a gente já tem de documento aqui é a Cincom Ambiental a empresa Laimauá que faz o serviço para o Instituto Royal acho que chega um momento em que informações vão nos vindo eu acho que esclarece bastante eu estava até perguntando aqui o doutor Pedro de que as pesquisas elas os seus protocolos internacionais em tese não servem para o Brasil se servissem 50, 60% dos problemas estariam resolvidos ou então há necessidade de se manter os cargos manter a estrutura financeiramente desses institutos quem garante que não tenha duplicidade de pesquisas sendo feitas no Brasil 10, 20, 30, 40 eu me recordo uma vez quando eu fiz o código estadual em São Paulo que é lei hoje no nosso estado que é mais ou menos um pouco que eu fiz aqui com o código federal só que esse encontra resistência no mundo do agronegócio eu verifiquei o seguinte no Instituto Butantan em São Paulo eles injetam o veneno na cobra metaboliza no sangue do cavalo retira uma parte isso vira o soro o cavalo se ficasse 3, 4 meses sendo utilizado e depois solto no pasto eu diria que até é uma pesquisa que dá para levar em consideração agora levar o animal a exaustão e a morte não faz sentido então é uma maneira de entender acho que a pesquisa de forma evolutiva um dos depoimentos que eu gostei da televisão o Luiz Amel deve concordar comigo a Viníci também a Paula também e os senhores também é do professor Fábio Jatene filho do Adib Jatene eles que se for para solucionar o problema desse avanço o resgate dos animais valeu a pena eu não tenho o menor som de dúvidas e mais como advogado entendo também o seguinte de que como foi dito se você tem um animal sofrendo numa obstrução numa residência você tem as pessoas que foram lá para resgatá-los e é bom que a gente deixe claro nessa audiência pública eu já falei para o promotor falei para o delegado de polícia e tenho falado para quem me pergunta o protetor de animal ele tem como característica ser pacifista ele não é uma pessoa que quebra a viatura põe fogo em viatura arrebenta a vida não faz isso e o pacifista tem no seu aspecto de caráter a preservação da vida e foi o que aconteceu na quinta-feira no domingo perdão no sábado seguinte não por que? porque você não tinha só os protetores lá os protetores não podem ser responsabilizados por algo que não fizeram os protetores estavam lá para resolver o problema da retirada dos animais e mais do que isso essa ação civil pública tem mais de ano que ela vem tramitando e o promotor fazendo as suas aferições eles nunca abriram espaço para que pudesse ter um diálogo no sentido de dizer olha nós temos uma visão contrária de vocês até porque eles estão localizados num local que era um antigo hospital psiquiátrico também me chamou muita atenção o contrato de locação mil reais por mês alguém aluga um imóvel 4.500 metros quadrados de construção 70 mil metros de área por mil reais em São Roque mil reais aí em 2003 agora eu fui verificar fizeram um aditamento no contrato mas muito rápido foi para 10 mil reais já pelo menos não está tão longe como estava com mil reais eu estava até pensando se desativarem a Royal por mil reais elas vão montar uma bela entidade de proteção animal lá nesse local dá para sobrar um dinheirinho dá então algumas coisas me fogem a realidade eu acho que a gente tem que ter o pé no chão eu fiquei muito feliz com essa audiência gente ela não terminou vai continuar mas acho que ela pode ajudar muito porque pela primeira vez vocês têm a oportunidade de expor um problema e a classe científica trazer uma solução e a gente vai aguardar todos esses documentos que nós estamos juntando vou fazer o relatório final para a comissão externa a Yara teve conosco lá na delegacia no Ministério Público a deputada Yara Bernal de Sorocaba está pertinho inclusive de lá pode nos dar um bom apoio que está vizinho ali de São Roque o inquérito foi dividido em dois agora existe um inquérito para apurar a questão das irregularidades da Royal e há um inquérito em Sorocaba que está apurando a questão do patrimônio público patrimônio privado que em tese foi depredado e obviamente tem lá as consequências do inquérito vão ter os seus advogados que vão fazer a sua defesa mas eu queria antecipar essa questão para evitar que as pessoas entendam de que eram os mesmos os manifestantes não, não são os mesmos manifestante de proteção animal não tem princípio que não seja pacífico e haja vista essa reunião que está aqui hoje se tivesse aqui outras pessoas provavelmente a gente não teria sequer a reunião todos os ambientalistas que vieram porque todos os animais estão aqui de forma cordeira de forma democrática expondo as suas razões escondendo um pouco da sua ansiedade eu tenho certeza disso porque eu se imagino como é que vocês estão quando a gente vê cenas que deprimem que degradam levam a gente a ter reações adversas diferentes e aqui obviamente a gente soube controlar isso e fazer com que as pessoas pudessem se manifestar eu vou pedir agora a lista dos deputados inscritos quando disse que é papel não aparece vamos lá primeiro fala deputado Domingos Sábio da nossa bancada do PSDB tem vossa excelência a palavra amigo vamos deixar os deputados se manifestarem aqui gente em seguida a gente faz a manifestação vamos lá empresário amigo presidente deputado Ricardo Triplo iniciar te cumprimentando pela feliz iniciativa extremamente positivo concordo com que um debate como esse pode muito nos ajudar não só em aperfeiçoar a legislação mas abrir um grande debate nacional que é sem dúvida necessário para um tema tão relevante como esse que envolve em primeiro lugar o respeito aos animais mas também uma série de aspectos de saúde pública que são igualmente relevantes cumprimentar todos os participantes não vou nominar cada um perdoe ao longo da fala talvez me refira a um ou outro mas todos cada um com as suas teses com as suas defesas e posições mas imbuídos no propósito de contribuir aqui com esse debate eu vou de início me dirigir um pouco mais a doutora Paula Papa porque é minha colega de profissão eu sou médico veterinário também e concordo 100% com tudo que você falou com as preocupações que temos que ter com relação aos animais com o respeito quem não for capaz de respeitar um animal seguramente também não é capaz de respeitar um ser humano é preciso que a gente tenha de fato essa compreensão a dimensão disso na relação que temos que ter entre nós e a nossa relação com os animais deve se pautar nos princípios da ética do respeito do cuidado do carinho e obviamente isso não pode ficar esquecido quando eles estão nos servindo também nos processos de desenvolvimento científico o Alvia me lembrava do meu período de faculdade na UFMG que já praticávamos isso doutora Paula na UFMG eu nunca fiz uma cirurgia como aluno em caráter experimental até onde eu me lembro também acho que já é uma prática generalizada sabe Ricardo Triplo querido deputado as aulas de anatomia a iniciação em cirurgia sempre com cadáveres com modelos com ilustrações e as cirurgias propriamente que é claro existem na USP na Universidade Federal porque também não vamos dizer que alguém vai aprender a ser um bom cirurgião fazendo cirurgia no cadáver como é que ele vai aprender a fazer uma hemostasia a estancar um sangramento a fazer os procedimentos adequados que uma cirurgia requer com muita frequência inclusive com o diagnóstico ao curso da cirurgia em alguns casos se ele também não vivenciar aquele momento eu tive a oportunidade de ver colegas inclusive que acabaram chegando a conclusão que não tinham tanta aptidão para a profissão porque não suportaram muito a convivência com as incisões com a presença do sangue então tudo isso faz parte do aprendizado mas essas cirurgias de fato sempre ocorriam em animais que necessitavam de se submeter à cirurgia procedidas por professores e acompanhadas pelos alunos é o que é normal não há nenhum milagre não tem ovo do Colombo é a realidade da USP é a realidade da UFMG de várias boas universidades do Brasil mas ao mesmo tempo e olha que eu ouvi concordei com tudo que a doutora Paula falou e obviamente você foi aplaudido eu como deputado estou sujeito às vezes não ser tão aplaudido que eu tenho obrigação de aprofundar a reflexão em respeito aos animais e em respeito a todos vocês que vieram aqui porque o assunto requer uma reflexão que nos permita aprofundar um pouco mais lá na USP lá na UFMG em todas as universidades pelo menos as boas universidades do nosso país existem pesquisas não há como você pensar em universidade sem pesquisa e lá na USP existem animais que fazem parte de pesquisa é claro é claro que com o conselho de ética que já tínhamos lá no UFMG também naquela época e que precisa de ser sempre objeto de uma preocupação de aperfeiçoamento da legislação quando eu faço essa referência é porque naquele momento eu percebi que todos de alguma forma absorveram pela forma apropriada e pela confiança que a doutora Paula inspira algo como natural os procedimentos da pesquisa e do conselho de ética sua ilustração final falou inicialmente do respeito ao animal você chamou da importância do conselho de ética das atividades de pesquisa já num indicativo claro de que você como profissional que é compreende assim como o representante aqui da Anvisa de que nós infelizmente não temos que desistir mas infelizmente ainda não podemos prescindir 100% dos animais nos processos de pesquisa em todas as pesquisas neste momento nós não podemos prescindir a dados absolutamente concretos eu adoraria ser convencido e termos indicativos científicos corretos sérios responsáveis que dissesse podemos parar de vez com toda e qualquer pesquisa com animais se nós parássemos hoje e é bom que a doutora Paula me ajuda a refletir se o que eu vou dizer é uma boa verdade eu já tenho algum tempo de sair da faculdade mas exerci um bom tempo a medicina veterinária e continuo muito comprometido com essa questão se nós parássemos hoje deputado Ricardo Trípoli com as pesquisas olha que aí eu vou falar de algo que eu conheço e que envolve o cuidado com os nossos bichinhos com os nossos animais talvez as primeiras vítimas fossem eles os animais domésticos especialmente os animais domésticos os cães os gatos e uma série de outros animais domésticos eles estão em grande profusão e presentes nas nossas vidas pelos cuidados que nós seres humanos estabelecemos na relação com eles eles ao longo de séculos e séculos retirados da condição de animais silvestres que originariamente o eram eles hoje dependem de toda uma condição própria do convívio com o ser humano inclusive de medicamentos se você pensar hoje animal doméstico sem o cuidado de ectoparasita e endoparasita ou seja trocânio miúdo vermífugo e remédio para carrapato ácaro etc você está pensando num animal cuja perspectiva de vida diminui assustadoramente por mais que você crie o cãozinho no apartamento você vai dar uma volta com ele é lógico porque você tem um respeito com o animal e você vai expor esse animal ao contato com essas doenças e sem as pesquisas porque elas vão mudando criando resistência aos produtos eu me lembro ainda estudante acompanhando uma pesquisa sobre endo ectoparasitas e a necessidade de ir atualizando modificando os medicamentos que são aplicados senão os animais chegam um ponto que você olha um cachorrinho ele está que é a pura pulga ou puro carrapato nos animais de fazenda então isso é assustador a rapidez com que muda a necessidade de você adaptar num país tropical como o nosso então eu estou falando de princípios científicos e eu tenho o maior respeito o maior carinho a todos os animais senão eu não tinha escolhido essa profissão e exerci isso na minha vida pública ao implantar o centro de referência de saúde animal em Divinópolis e ajudar a implantar ao implantar uma série de ações a criar a sociedade de proteção dos animais a na época do alto terreno ajudar inclusive como voluntário a estruturar a sede mas eu sei que nós não podemos prescindir da ciência eu faço essas observações porque a riqueza desse debate não pode nos levar a um antagonismo do tipo olha tem aquela turma lá do mal que quer trabalhar com pesquisa e tem a turma do bem que não quer não é por aí a turma estava falando em CPI eu fui relator de uma CPI em Minas e eu vou usar o exemplo rapidinho já vou concluir presidente que era uma CPI para discutir se fechava ou não uma mineradora a mineradora incomodava uma parcela da sociedade em dado lugar mas ela por outro lado empregava era uma das maiores empregadoras e essa mineradora tinha licença ambiental mas um promotor entrou com uma ação para caçar a licença ambiental ele não conseguiu caçar na justiça porque ela havia sido procedida com todos os aspectos legais ela funcionava dentro da legalidade assim como o Instituto Royal pelo que eu entendi estava funcionando dentro da legalidade com problemas a sociedade buscou o legislativo monta uma CPI aí montamos uma CPI eu vou dizer isso e pode até não agradar a turma o que eu vou colocar mas é muito importante porque nós temos que avançar temos que evoluir mas não podemos nos apartar da legalidade senão vai virar anarquia veja bem eu fiz três perguntas para o promotor que entrou com a ação para pedir o fechamento da mineradora ele entrou com a ação e tinha sido perdido a ação em primeira instância estava recorrendo e nós montamos uma CPI para ver se podíamos ajudá-lo no legislativo um grupo pediu a CPI e ela foi instalada provavelmente não iria ter capacidade de interferir no judiciário mas ela foi instalada e eu fiz três perguntas para o promotor promotor do Ministério Público Ministério Público Estadual a maior autoridade em meio ambiente do Ministério Público em mineração perguntei a ele o senhor é que propôs a ação sim, ele tinha proposto eu vou fazer para o senhor algumas perguntas a primeira a mineradora tem a licença está essa polêmica então eu queria que o senhor nos ajudasse o senhor conhece outras mineradoras aqui em Minas Gerais ou pelo menos no entorno de Belo Horizonte que é chamado quadrilátero ferrífero tem muito minério de ferro a resposta dele conheço todas do entorno de Belo Horizonte de todo o estado de Minas Gerais eu sou promotor do meio ambiente com especialização na área de mineração conheço todas ótimo segunda pergunta então o senhor vai nos indicar algumas se possível umas duas ou três que nós já tínhamos ido visitar a tal mineradora duas ou três alguma mineradora que o senhor considera como modelo como referência que pudesse nos ajudar a saber o que que uma mineradora tem que ter para ela poder funcionar porque nós precisamos de ter um parâmetro para concordar com o senhor e fechar esta então nós queríamos ter pelo menos uma ou duas como referência em Minas Gerais olha que o próprio nome do estado já diz Minas é o estado da mineração é o maior estado minerador do Brasil deputado ele respondeu para mim eu conheço todas mas eu não vou indicar nenhuma não mas o senhor vai nos ajudar inclusive a ser mais ágil porque nós vamos ver uma que funciona bem vamos ter um parâmetro para dizer olha essa aqui não cumpre essas e essas exigências embora esteja com a licença ambiental ela não pode funcionar porque ela tinha que respeitar como a outra não vou indicar nenhuma porque nenhuma atende nenhuma promotor não nenhuma em Minas Gerais inteiro inteiro então o senhor acha que até no Brasil inteiro nenhuma então o senhor acha que não devíamos ter mineradora em funcionamento não nós não devíamos ter nenhuma mineração funcionando está gravado nos anais da Assembleia de Minas ora esse conceito inviabiliza o debate não há como a sociedade de hoje viver sem mineração é claro que mineração afeta o meio ambiente como é que você vai tirar o minério do solo qualquer que seja ele da areia para a construção civil ao diamante mas especialmente o minério de ferro que é o mais explorado em Minas sem mexer com a natureza e o conceito dele é o seguinte mexer com a natureza não pode e se não pode não há como haver a civilização que nós temos hoje e é inaceitável isso tem que poder com regras com critérios com respeito ao meio ambiente com medidas reparadoras não precisa nem de falar o resto da CPI a mineradora teve que atender as exigências todas elas que o meio ambiente requer mas teve condição de continuar funcionando eu quero concluir dizendo o seguinte não dá para aceitar maltrato aos animais não dá temos que ser radical com relação a isso mas não dá também para ser radical e dizer não pode haver pesquisa com animal fomos propor isso nós estamos propondo algo absolutamente inviável para a própria sobrevivência dos animais nós temos que ter pesquisa com responsabilidade científica com conselho de ética com transparência por parte de todas as instituições que elaboram pesquisa então é essa minha contribuição presidente que eu acredito que é possível conciliar pesquisa com respeito a animais e é possível e aí eu pego a sua fala conciliar o ativismo a luta em defesa dos animais com respeito a ordem eu não tenho dúvida que quem esteve lá era gente do bem querendo fazer o bem mas alguns fizeram vandalismo alguns se excederam e se essa moda pega nós que defendemos os animais vamos começar a ganhar a pecha de pessoas que não sabem respeitar a ordem o que infelizmente está ocorrendo com os movimentos que foram às ruas no Brasil que são movimentos legítimos que precisa continuar com coragem de ir à rua para reivindicar combate à corrupção reivindicar transporte mais digno reivindicar saúde mas não com o vandalismo que nós vimos ontem lá em São Paulo não com o vandalismo de sair quebrando e destruindo tudo e querendo dizer eu sou salvador da pátria se é demagogia quem faz isso tem que ir preso sim destruir patrimônio público ou alheio não é mérito nenhum nem vai resolver não só as questões dos animais e muito menos as demais questões que o Brasil está exposto portanto parabéns a todos vocês parabéns a todos contem comigo acompanhem meus votos aqui nessa casa todos eles em defesa dos animais mas todos eles também primando pelo respeito à ordem e ao direito de cada um eu não concordo com fulano mas eu tenho que respeitar o direito dele e ir pelo caminho da ordem parabéns pela iniciativa ao presidente aproveitar já pedi o voto que você declarou o meu projeto que aumenta a pena contra quem comete crime contra cães e gatos está na pauta semana que vem já conto com seu apoio aí do Vanderlei Matriz acho que a gente pode melhorar bastante essa questão passar a palavra para o deputado doutor Daniel Lima deputado Ricardo Trippoli a Paula do doutor Pedro Cássio e a Luísa Mel que falou antes antes de mim na TV Record no programa que nós tivemos pela madrugada que mostrou realmente a realidade e quando o doutor Elber também e os deputados aqui presentes a todos presentes aqui eu estava pegando a fala aqui quando a Luísa disse que o Instituto Royal não compareceu em nenhum chamado não compareceu aqui como também presidente não compareceu quando nós estivemos agora na sexta-feira em São Roque para fechar a lacrínica Royal que nós participamos lá inclusive eu que tive a oportunidade de estar junto de levar o auto de interdição nós temos até uma cópia aqui que eu trouxe uma cópia que nós tivemos lá e não fomos recebidos pelo Instituto pelos advogados ou razão a qual não estava no local mas nós chegamos nove horas da manhã na cidade e a comissão nós decidimos presidente nós só vamos sair dessa cidade a hora que esse Instituto estiver fechado e ficamos lá até oito horas da noite saímos da prefeitura conseguimos com o prefeito e quando o Instituto soube que nós estávamos na cidade e que não íamos redar a pé de lá enquanto não estivesse fechado tivesse caçado o alvará de funcionamento nem que tivesse que mobilizar toda a população de São Roque de Cotia da área vizinha para a cidade nós não íamos sair dali enquanto não acabasse com essa impuridade nós recebemos um ofício sem assinatura de ninguém porém com papel de imbrado todo mundo recebeu os deputados receberam isso da comissão dizendo o Instituto Royal vem a público declarar que suspendeu pelo prazo de 60 dias sabendo já que nós íamos fechar todas as atividades de pesquisa científica em animais em razão em razão dos danos físicos causados em suas instalações decorrentes de invasão na sua sede no último dia 18 coisa que não aconteceu ninguém invadiu não houve crime de invasão houve sim um resgate dos animais que estavam sendo sacrificados uma coisa presidente uma coisa eu digo como deputado e digo como policial uma coisa é invadir outra coisa é resgate quando nós policiais invadimos uma residência para livrar uma pessoa das mãos de um bandido existe a invasão da residência quando você vai salvar a pessoa que está sendo morta e o que houve ali foi tentar salvar desesperadamente aqueles pobres animais que não tem indefeso que não tem condições de gritar que não tem condições de falar por isso que o povo estava ali e quando e quando nós tivemos em mão esse documento de interdição por 60 dias embora o instituto ou muitas pessoas que trabalham com maltrato de animais presidente acham que 60 dias passam rápido só que o povo não esquece antes de interar 60 dias nós vamos movimentar toda a população brasileira nós vamos movimentar toda a população de São Roque que é a área política nossa e região para 60 dias se transformar como algo permanente enquanto tivermos vida nós não vamos aceitar que animais sejam maltratados eu tenho certeza que essa lei de vossa excelência que vamos aprovar sim com certeza vamos aprovar se eu tenho o apoio desse deputado e vamos trabalhar com todos os deputados para que os deputados aprovam essa lei porque a partir do momento que nós proibimos com multa com prisão com penalidade eu tenho certeza que os cientistas são inteligentes eles vão achar outra maneira de fazer pesquisa sem 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 ter que sacrificar animais eu tenho dois animais eu tenho dois cachorros eu tenho dois eu tenho dois casais de de pastor alemão da polícia que são pra mim como são mexeu com meus animais mexeu comigo então mexeu com os animais aqui mexeu com a população brasileira e nós não vamos nos escalar enquanto esse instituto aqui é o primeiro mas nós temos muitos outros que nós vamos fechar ainda muito obrigado obrigado deputado Otonio Lima tem uma frase que me disseram hoje de manhã que é mais ou menos igual a sua diz assim mexeu com o animal eu viro bicho estão recebendo também aqui o deputado da Serino Popó bom de briga campeão mundial de boxe então você vê que nós vamos ter um parceiro conosco aqui deputado federal pelo estado da Bahia até a palavra agora agora eu estou falando queria agradecer a presença de todos aqui essa semana a semana passada justamente uma manifestação aqui eu achei muito engraçado né índios eles invadiram tudo e o pessoal a segurança ficou com medo quando eu vi vocês para fazer uma manifestação pacífica e aí barraram a metade do pessoal que está fazendo isso como é que pode isso será que será que a segurança é a favor ou é contra dessa matança porque eu sou simplesmente contra eu tenho um casal de Golda e Retriever Simba e Carminha que são minhas paixões né então sempre minha família sempre criou alguns animais e a gente trata como se fosse de dentro de casa não é animal que a gente cuida na rua de rua não é animal dentro de casa então estou com vocês com o deputado Antônio se por acaso precisar de uma força grande e de uma luta boa para essa causa ou parar para o Instituto Royal eu estou dentro tá precisar de força estamos juntos e tenho a certeza que a gente está aqui para combater e para lutar de uma maneira muito pesada apesar que meu peso era peso leve mas a mão aqui é pesada estou dentro obrigado vieram a essa audiência ficou muito claro mesmo com manifestações como tivemos aqui demonstrado que somos todos pacifistas que não dá para confundir com o que aconteceu no sábado inclusive quando eu fui lá fui como advogado não como deputado um advogado jovem havia se machucado tomou um tiro de bala de borracha e eu fui lá para oitiva dele e acabei adotando lá as duas adotando não fiquei com fiel depositário de duas cachorrinhas que estão comigo estava trocando ideia aqui com a Luís Amel elas estão muito bem de saúde livre sobem e descem escada várias vezes por dia coisa que elas não conheciam escada uma tem seis anos aproximadamente a outra tem oito anos aproximadamente é o xodó nosso dia a noite em casa de dia lá no escritório o que demonstra que nós estamos todos imbuídos na mesma causa e eu espero que a classe científica proporcione na comissão de ciência e tecnologia um debate e que convida os protetores dos animais para que possam lá também enriquecer esse debate e com isso a gente encontrar um meio comum tenho certeza que nós vamos estar atendendo mais do que 99% do que espera a população dos homens públicos do governo federal e das entidades da proteção aos nossos animais muito obrigado está finalizado a sessão e aí Obrigado.